Agradeço por demais A professora Karina também Por, enfim, mais uma vez Estar aqui acompanhando Nosso processo Tânia, está tudo bem para você? Você consegue escutar bem? Ver a gente bem? Eu estou aqui tentando me entender Porque eu não estava conseguindo Entrar na plataforma de jeito nenhum E aí eu tentei pelo Face Tentei pelo cadastro E só, afinal, com o Google funcionou Mas aí eu nunca entrei aqui Eu estou tentando ver como é que funciona tudo Só um segundinho para me achar aqui Mas já está tudo certo É que vocês estão pequenos, né? Eu não vejo vocês muito bem Eu acho que sim Porque embaixo tem a tela Que eu acho que é a tela Que a Raíza vai compartilhar com a gente Durante a apresentação Eu acho que é por isso que a gente fica Você está nos vendo em cima Da capa da dissertação, não é? Eu consegui fechar o bate-papo Agora está melhor Mas a capa está aparecendo É isso? Para mim ela não aparece aqui, não Sim Está aparecendo A primeira página do seu slide, tá? Sim Vamos ver Aí continua aparecendo agora Mesmo quando eu fecho ele aqui Sim Ricardo, tem como fechar para todo mundo o slide em alguns momentos? Mas Raíza Não tem problema Eu acho que não tem Você pode manter o slide Porque a gente continua lhe vendo, tá? Tá, perfeito então Massa Show Então, pode ainda abrir Abrindo aí, Raíza Que eu vou dar em abertura aqui ao trabalho, tá bom? Tá Bom, então Vamos dar início hoje A defesa de dissertação da Raíza Kurt É intitulada de extravagâncias A viagem como modo de produção na arte Hoje a gente conta com a banca Com a professora Tânia Alice E a professora Karina Dias Então, Raíza Só para te explicar A gente Eu vou passar a palavra para ti E você tem mais Você tem até 20 minutos, tá? Para falar E aí depois a gente passa para a aguição da banca E aí enquanto a banca estiver fazendo as questões Você anota todas E aí no final das aguições da banca Aí você responde, tá bom? Tá certo Massa Então Com a palavra Raíza, por favor É Eu não sei se a reunião já está sendo gravada Não sei se Porque me parece aqui que não, tá? Tá, tá sim Três minutos aqui já Tá bom, então Eu vou Eu gostaria de agradecer Primeiramente A todos os que estão interessados aqui presente Agradecer especialmente ao meu orientador Cristos, né? Que me acompanhou nessa pesquisa Karina, que participou da minha banca de qualificação já também Fazendo contribuições maravilhosas E a Tânia Já conheço desde antes do início da Dessa pesquisa Agradecer a vocês Professores, artistas Que me inspiram Muito bom Uma honra poder contar com a contribuição de vocês Quero agradecer também aos amigos que estão aqui presentes No público Muita gente que eu amo Que eu estou vendo E também aos que não estão presentes Mas que participaram dessa trajetória Que fizeram esse trabalho possível E são muitos, né? Ainda nos agradecimentos Agradecer a CAPES Claro, o financiamento da CAPES É fundamental E a toda a equipe do PPGAD Também, super queridos Viva a Universidade Pública Brasileira Então, vamos lá Eu vou falar um pouco sobre a minha dissertação Ela é uma reflexão a respeito da minha produção artística Trata de uma produção que encontra nos lugares afastados dos grandes centros Principalmente nas áreas rurais Um espaço de atuação e um espaço de formação Que se mostra mais estimulante do que os oferecidos pela galeria de arte Pelos centros culturais É claro que é uma produção que aproveita esse legado deixado pelos artistas dos anos 70, 70 Com arte processual e conceitual Onde o objeto passa a ser encarada de uma forma mais ampliada Então, eu estou já falando desse lugar Já aberto por muitos outros Essa é uma dissertação Aqui eu reúno um relato de cinco viagens Cada capítulo corresponde a uma viagem, a uma jornada Elas são viagens pensadas e concebidas enquanto procedimentos poéticos É um procedimento poético que provoca o movimento e consequentemente provoca o encontro com o outro Vou falar um pouco mais disso mais à frente São viagens realizadas entre o ano de 2015 e 2019 Eu entro no mestrado em 2018 Então, três dessas viagens já haviam sido feitas E eu ingressei no mestrado justamente para organizar a minha produção Refletir sobre ela Para discutir também, junto aos meus parceiros da linha de pesquisa Os que eu tinha esse interesse em estar discutindo essa produção E também fazer novos trabalhos Então, eu encaro esse período do mestrado como um laboratório teórico e prático Então, é isso que eu faço Ao longo desse processo, eu vou tentando revelar um método Uma maneira específica como eu agencio esse deslocamento Então, eu vou buscando palavras, tentando construir um léxico Que me ajude a elaborar essa pesquisa E que traga à tona questões, preocupações relacionadas a ela Então, eu vou fazer aqui com vocês como eu faço no texto Vamos embarcar nas viagens e ao longo desse processo Eu vou sublinhando alguns conceitos importantes A primeira viagem surge do meu encontro com a Lega Beira Acho que do encontro das nossas urgências Das nossas insatisfações com o sistema Mas também das nossas vontades Essa viagem vai tomando forma a partir das nossas ferramentas de trabalho E pensamento que permeiam a arte e educação A produção cultural A gente cria o projeto Residência Artística Móvel É uma espécie de residência artística independente Onde ao invés de a gente se locomover para um determinado lugar fixo E participar de um programa de atividades A gente emerge em um trajeto Em um trajeto litorâneo Eu falava muito na época de habitar o trajeto Morar no trajeto Então, a ideia era habitar esse trajeto E ir atento ao efeito dos deslocamentos Sobre os nossos corpos Direcionar as ações E ainda não sabíamos quais seriam A ideia era produzir um acervo iconográfico Que emergisse da própria experiência A ferramenta de locomoção escolhida foi a bicicleta Como vocês sabem O trajeto litorâneo embarcava o norte do Espírito Santo Sul da Bahia E a viagem estava programada para durar 40 dias E acabou durando um ano e meio Bom, já viajando Eu gostaria aqui de Na verdade, eu não gostaria de definir O que é o trabalho de arte O que não é Eu vou partir do pescoço De que todas essas etapas compreendem a obra Desde a preparação da viagem Até a sua realização Até a sua apontação Seja ela oral ou escrita Mas eu gostaria de me atentar aqui Para um momento específico O que eu chamo de extravagância A extravagância é o que acontece além da vagância É o suplemento da vagância Eu defino ela ao longo da dissertação Como um evento que começa com a chegada do viajante E que culmina E que culmina numa aventura coletiva A extravagância é um tipo específico de happening Eu diria Acho que no início eu usava muito a palavra happening E tentava buscar alguma coisa que definisse melhor O que eu faço do pior happening É grande, tem a ver com muitas outras coisas Mas é um happening que acontece no contexto da viagem Então tá, o primeiro trabalho que eu trago Essas extravagâncias vão pontuar toda a dissertação O primeiro trabalho dessa natureza extravagante que eu trago aqui É o Hotel Relento É uma série de camas dispostas Vou botar aqui a imagem dele Dispostas sobre as dunas de Itaúnas Debaixo dessas dunas encontra-se a antiga vila de Itaúnas Que foi soterrada pela areia nos anos 70 Graças ao desmatamento e desempreado da Mata Atlântica Nos anos 50 e 60 E hoje, quando se passeia por essas dunas Você pode tropeçar no topo da igreja Porque era o lugar mais alto dessa antiga cidade As camas foram colocadas aí Com a proposta de sonhar os sonhos da antiga cidade Como se, de alguma forma, sonhos ainda parassem ali no ar A partir desse trabalho eu trago Para o texto o conceito de hospitalidade Utilizando como referências escritos do Derrida É um conceito que eu considero muito importante Acho que, primeiramente, pela sua contraditoriedade Seu paradoxo que compõe ele mesmo Entre hospitalidade e hostilidade Mas, ao mesmo tempo, o Derrida traz a hospitalidade absoluta Que eu acho que é onde eu foco mais, na verdade Do que na hostilidade Eu foco mais na hospitalidade absoluta Enquanto um farol aceso no horizonte Assim, que por mais que a gente saiba Da impossibilidade da hospitalidade absoluta A gente caminha observando isso Olhando para isso Aspirando isso, né? Acho que eu trago muitas imagens aqui Que são imagens das quais eu aspiro Não necessariamente eu chegue lá Mas que eu gostaria, né? Como vem mais na frente Algumas outras figuras Lembrando mais aqui do forrageador Que chega depois Outro trabalho que eu apresento No contexto dessa viagem ainda Aqui mais algumas fotos, tá? Do Horizonte Professor Aqui a viagem continua, né? Eu acho que o Horizonte Professor O Hotel Relento, ele entra nesse É como se dormisse no início da viagem Sonhasse e a partir daí A viagem vai acontecendo Dentro desse sonho, né? Então, vou aprendendo com os pássaros Pelo menos na teoria, né? Tipo, aprendendo com os pássaros Aprendendo com as pedras Rola esse trabalho aqui Que tem muito a ver com o tempo Mas eu vou passar bem rápido por isso Vou para o Horizonte Professor Que é onde É um trabalho que também É composto por elementos Dispostos na paisagem Esses elementos dessa vez São carteiras escolares Esse trabalho foi realizado Em Curuxativa Já com oito meses de viagem As carteiras escolares Assim como as camas São elementos de mediação Com o espaço, né? São obras que na verdade Estão querendo mediar As carteiras me remetem A uma discussão Sobre a educação Naturalmente, né? Sobre o aprendizado Com o não humano Com o mar, no caso Com as marés Com o horizonte Eu acho que se tem Um projeto educativo Dentro desse trabalho Que eu proponho Ele está com certeza Ligado a perceber A voz desses outros dentes Geralmente silenciados São vozes que a gente Nem sempre sabe ouvir Da residência artística Móvel Essa primeira viagem Eu vou para uma Algumas outras fotos, né? Eu vou para Alvorada Nordestina Não sei como é que está Meu tempo É uma instalação Que foi aprovada Pelo Prêmio Funarte Ela é diferente Um pouco da primeira viagem Porque a primeira viagem Ela é muito espontânea A gente inventa aquilo E vai Nesse caso A gente tinha ganhado o prêmio Mas mesmo assim O prêmio Ele não contemplava Uma viagem A gente fez a viagem Porque a gente quis A gente poderia ter encomendado Essas redes Numa Numa fábrica de redes Mas a gente resolveu Ir até a Paraíba Eu falo a gente Porque eu faço Esse trabalho com a Lê Não sei se eu já falei isso Esses dois primeiros Pelo menos Então a gente resolve Para a Paraíba E fazer E aí essa experiência Modifica as redes Dão a ela outra cara Eu começo a falar um pouco Sobre o tecido Sobre a questão texto Que depois eu retomo Lá no quinto capítulo E no final desse capítulo Também Tem uma coda Aí nele Que é o Bandeira Pirata Falando sobre Uma outra obra Que eu faço aqui em Brasília E a partir dessa Bandeira Pirata Eu acabo trazendo Assuntos também Como as Utopias Piratas Do Hacking Bay As Zonas Autônomas Temporárias Que são Um conceito bem interessante Para a gente pensar aqui Acho que eles Tem a ver com muita coisa Em algum momento Eu acho que as extravagâncias São também Zonas Autônomas Temporárias Mas eu acho que é mais Do que só naquele momento Talvez elas Se expandam um pouco mais Eu trago até Logo em seguida Um conceito ou outro Que eu vou tentando Buscar esses Que são as esculturas provisórias Ex-culturas provisórias Experimentos de cultura Que tem esse princípio Do efêmero mesmo Pode ou não ser efêmero Então tá Eu vou trazendo Trago esse tempo e meio Da escultura social provisória Que é meio que Uma interseção Entre a escultura social Do Joseph Boys As Zonas Autônomas Temporárias Do Hacking Bay Os interstícios sociais Do Nicolá Burriot Também E Passando isso Eu vou Para Para mais uma viagem Que é Ah, tenho aqui Demorei um pouco Uma viagem Que é a primeira viagem Que eu faço sozinha Na verdade Então eu acho que talvez Até aí Deu uma Uma mudada Na pesquisa Outros elementos Vão aparecendo A questão de ser mulher Sozinha na estrada É bem diferente É uma viagem curtinha Também De dez dias Quatro dias Caminhando E dez dias preparando Mas Começo a desenhar Também Acho que em algum momento Eu falo assim Que eu precisava me recompor E para isso Eu comecei pelos ossos Então assim Está aqui Um novo começo Primeira vez também Que eu faço um trabalho Para levar para a galeria Então Já pensando Como esses trabalhos Podem ser contadores De história também Depois a gente vai para mais uma viagem Experimento Que é a viagem Onde eu Vou para dentro do bar E desenho Lá É a partir desse capítulo Eu faço bastante Relação com o desenho Com o ato de desenhar Com relacionado ao ato de viajar Acho que o desenho É esse meu exercício cru Que eu tenho sempre à mão Mas Há alguns desenhos É que me relacionam Eu penso no desenho também Como A possibilidade Relacional do desenho Eu acho que seria Esse o grande mote Desse capítulo E por último O meu tempo Está tranquilo? Você tem mais seis minutos Está aí Show então Já estou acabando Essa é a última viagem Que eu vou apresentar Para vocês É Eu acho que ela tem mais a ver Com a primeira viagem Até Com a residência artística móvel Um pouco Porque ela foi feita De forma bem autônoma Também Eu que Inventei todo o trajeto Eu que concebi Todo o trajeto Que seria feito Engraçado Que é uma viagem Para a Bolívia Então eu pego Bastante referência De escritoras Pensadoras Bolivianas Que trago Mais ao mesmo tempo Quando eu estou no Brasil Eu não trago Das brasileiras Mas talvez Isso seja uma coisa A se pensar E pensar o que é O pensamento brasileiro Também Enfim Que a gente deixa Para depois Mas O que acontece Que eu vou lidando Com essas pensadoras Feministas Decolonial Eu começo A pensar também Em como fazer Uma viagem decolonial Já que a gente tem Tantos Traumas A gente tem um histórico De traumas Dos deslocamentos Traumáticos Como foi O deslocamento Da Espanha Na Bolívia Que vai Para usurpar E todo o perigo Que tem Nas expedições Científicas Mesmo Eu ainda não tenho Essa conclusão Eu acho Que a gente Sempre está Nesse perigo Na verdade Quando está Fazendo esse trabalho Quando está Viajando Eu acho Que tem que Andar com cuidado Então eu entro em contato Com a Maria Galindo Essas aqui É umas fotografias Da viagem Que eu tirei Lá no café Da Maria Galindo Que vem aí Com a sua tese Da despatriarcalização Que eu trago Um pouco De Potossi É uma viagem Que passa Por La Paz Que foi aquela Primeira foto Que eu mostrei Da Maria Galindo Potossi E por Mátia Depois Potossi É essa montanha Que está No nosso horizonte Também Nessa viagem Que a gente Não para De olhar Sem esquecer Dessa Desse Genocídio Epistemicídio Que aconteceu Aí depois Tem Mátia Uma viagem Que eu faço Com um grupo Também E aí Essa parte Já começo A fazer Sozinha Uma viagem Que tem Uma proposta De ser Errante Para começar Até que eu Descubra O que eu Quero fazer Eu fui para Mátia Ainda sem Saber muito Pensando Em pesquisar Os tecidos Estava interessada Pelos tecidos E Eu vi Eu vi o quanto É difícil Você aprender A tecer Eu já imaginava Que era muito Difícil Eu não imaginei Chegando lá em Márcio Você aprende a tecer Mas ao mesmo tempo É um pretexto Para eu ir Para aprender Alguma coisa Com isso Mas eu Me deparo Com a escola Com a alfabetização E com todo Esse conceito De que o texto É um texto Também Então eu faço Um trabalho Que tem a ver Com a experiência Que eu estava tendo Nesse lugar Que era de pastorear Diariamente Pastorear ovelhas Volto à figura Do pastor Que em algum momento Eu trago lá atrás Então Eu acho que Esse é um trabalho Que é um pouco De irreverência Ao texto E De alguma forma Tentando descobrir O que as ovelhas Têm a nos dizer Acho que a maioria Dos trabalhos Eles não dão Muito certo As ovelhas Elas não formaram Nenhuma palavra No final das contas A gente também Não dormiu Naquelas camas Do Hotel Relento Porque choveu no dia As carteiras Também foram todas Levadas para dentro D'água No final Mas Acho que faz parte Acho que Faz parte Dessa busca mesmo Acho que O que está falando Mais sobre o processo Bom Não Eu acho que Era isso Isso mesmo Eu poderia dizer Só que Para terminar Que foi Muito legal Fazer essa Dissertação Diagramar Montar Esse objeto Esse livro Assim como Um desdobramento Da viagem Para tentar fazer isso Nas minhas próximas viagens Tanto no mestrado Ou não Mas transformar Assim As coisas Nesse Nessa mídia Achei muito interessante E bom Acho que é isso Tá bom? Obrigado Obrigado Foi ali Ficou vermelhinho Agora O cronômetro Dos 20 minutos Precisamente Precisamente Aí No Caísa Então Eu vou Depois pedir Para você Fechar o seu microfone E vai anotando Tudo E aí Quando você abrir De novo Você Parte para a sessão De respostas Tá? Vou convidar A professora Que está mais longe Mas Na verdade Agora Estamos todos Nessa rede Pedir Agradecer Mais uma vez A disponibilidade Da Tânia e Alice De ler o trabalho E estar aqui Hoje Com a gente Eu acho que Enfim Uma das grandes Oportunidades Que a gente tem A vida acadêmica Também é tão corrida É tão A gente tem tantas demandas Que Às vezes Os momentos De encontro Que são esses Pequenos respiros Das dissertações E a gente Acaba aproveitando Também Para conhecer Um pouquinho mais E aproximar E fazer novas conexões Então Tânia Muito obrigado Por ter participado E passo a palavra Então Para as suas considerações Boa tarde Muito Muito obrigada Tá ouvindo aí? Tá funcionando o som? Imagem? Tudo certinho? Tá ótimo Então Então primeiro Eu queria agradecer Por esse convite Maravilhoso Da Raíza Do Cristos De vocês De estar participando aqui Agradeço pela confiança Eu conheço O trabalho da Raíza Acompanha há bastante tempo Já Com o Cristos A gente está se conhecendo Hoje Então agradeço pela confiança A gente não se conhecia antes E prazer também Estar aqui Carina Com você Muito Muito obrigada E ressaltando Que no meio Desse caos todo A gente está Na Universidade Pública Gratuita e de qualidade Fazendo nosso trabalho Gravando Deixar isso registrado Aqui também Então Em primeiro lugar Obrigada E aí em primeiro lugar Antes de tudo Do fundo do coração Eu queria dar parabéns A você Raíza E a você Cristos Por esse trabalho Isso realmente é uma coisa Que Antes de tudo A orientação O trabalho de mestrado É um trabalho Muito em conjunto Muito em parceria E a gente sabe O quanto Que essa parceria Pode resultar Em algo Muito interessante Quando há escuta E colaboração E trabalho E realmente Dá pra sentir Isso nesse trabalho Então Realmente queria dar Parabéns E dizer que Eu que me sinto honrada E muito feliz De poder dar com vocês Nesse momento De celebração De realmente De concretização Dessa pesquisa De alguma forma Ter chegado A esse resultado Concreto Sangível E extravagante Que está aqui Comigo Então Eu conheci O trabalho Da Raíza Um tempo atrás A gente Chegou Cheguei a convidar ela Pra vir No grupo De pesquisa Da Unirio Práticas Reformativas Contemporâneas Na época A gente estava Sem sala Então foi Na minha casa Mesmo E a Raíza Veio Veio pra apresentar O trabalho dela Eu tinha convidado Ela porque eu tinha Ouvido falar Do trabalho dela E já tinha me encantado Pela própria Ideia do trabalho Então eu nem conhecia Concretamente o trabalho Mas era um encanto Só pela ideia Do trabalho E eu acho Que isso Quando ela veio Fazer a apresentação Os impulsionamentos Que a apresentação Dela fez Me conduziu A querer continuar Acompanhando De perto As coisas Que ela estava fazendo E eu acho Que isso Talvez Assim Pra mim Sempre mais É a maior Qualidade De um trabalho Artístico É quando ele consegue Impulsionar É um Um incentivo Um desejo De viver Quando ele ativa A potência de vida Quando ele ativa A potência de circulação Quando ele ativa O estar junto O habitar junto Esse mundo Quando ele dá vontade De arrumar a mochila E de ir junto E de falar Vamos lá Quando ele dá Essas vontades Todas Quando ele estimula Essas potências Todas de encontro De partilha E de vida Eu acho Sempre mais Que isso Pra mim Mais do que Qualquer acabamento Estético Do que Qualquer dar certo Que a gente inventa Pra gente Quase pegando Uma metodologia Das ciências exatas Onde a gente teria Que chegar Algum resultado Que não é o nosso caso Mas quase Desvinculando Dessa potência Estética Que está também No trabalho Mas eu acho Que esse impulso Essa contaminação Positiva De viver Ele foi um encanto Que me conduziu A convidar a Raiza Na época E que me dá Também essa alegria Profunda De estar aqui Então Raiza Eu queria te dizer Que mais ainda Nesse momento Agora De confinamento De distanciamento Social Foi um grande prazer Ler o teu trabalho Porque ele carrega O mundo de antes Ele carrega O mundo que a gente Gostava O mundo que a gente Habitava O mundo no qual A gente estava Em casa Em qualquer lugar E aí quando eu recebi Eu estou aqui Um tempo grande Também Sem sair de casa Tipo Saindo só para o essencial E trabalhando remoto Como nós todos Mas eu falei Não, não quero ler Esse trabalho em casa Não dá Então a gente A gente acabou Encontrando um amigo Que tinha uma casinha No fundo do mato Eu falei Não, eu preciso ler Esse trabalho Em deslocamento Eu preciso sair daqui Eu não vou ler Esse trabalho De forma estática Sentada numa mesa Não dá Então queria te agradecer Também porque foi Também um Impulsionamento De sair de casa Por mais de Dois dias Foi ficar uns Três, quatro dias Fora do contexto Para viajar E para ler Esse trabalho De forma performativa Até como uma homenagem A todos os deslocamentos Que ele propõe Enfim Então Ele O trabalho Além disso Tudo que eu vou Comentar agora Ele carrega muito forte O mundo de antes Então ele Ele dá um misto De nostalgia Com o desejo Que é bastante Inqualificável Mas que eu achei Muito interessante De estar De estar lembrando E Enfim Eu achei O trabalho Tão encantador Quanto Os trabalhos Que você faz Então Eu estava até Eu mandei o trabalho Eu te pedi Se podia disponibilizar O trabalho Para os alunos De mestrado E doutorado Do grupo de pesquisa E te agradeço Por ter enviado Eu repassei para eles E eu estava comentando Com eles Assim Que eu acho Que são Sei lá Talvez dez anos Que eu faço Banca de mestrado De doutorado Mas é com certeza Um dos trabalhos Mais interessantes E apaixonantes Que eu li Então eu queria Realmente Ressaltar isso Porque é muita banca Que a gente faz É muito trabalho Que a gente vê Em geral Assim A gente pega o trabalho E pensa Ah legal Mas Vai ser mais Um mestrado a ler No meio daquilo Tudo que a gente Já tem que fazer A gente pensa Poxa Tem que preparar a luição Tem que ler E o teu não Foi um trabalho Que eu peguei Assim tipo Nossa que bom Vou poder ler esse trabalho Então isso Eu já acho Uma qualidade Muito interessante Porque Pelo próprio formato Que você propõe Ele já incentiva A curiosidade E o desejo de ler Então eu vou basicamente Eu vou Elogiar Então Se tiver alguma atenção Pode 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 ficar tranquila Porque eu vou basicamente Falar de tudo Que eu achei muito potente Nesse trabalho E te fazer Depois umas duas Perguntas Tá bem Qual o tempo Que eu tenho Para saber Se eu acelero Meia Que livre Tá Tá bem Mas eu vou Não vou me demorar Muito não Eu estou Estou aqui Olhando de vez em quando Para baixo Aí quando eu olho Para baixo É porque eu não sei coisa E quando eu olho Para o lado É para ver Que meu cachorro Está fazendo muita besteira Então eu estou Nessa divisão Então Primeiro Eu acho muito bacana Porque nem o formato Da dissertação Não é um formato Tradicional Não é aquele Que a gente recebe E fala Caramba Mais um É porque ele é Um caderno de viagem Mesmo Ele é um livro De arte Então isso já incita Uma curiosidade Um desejo De ler E ao mesmo tempo Que ele é isso Que ele tem Essa atratividade Visual e tudo mais Ele tem um rigor Acadêmico Muito grande E ele é Muito acadêmico Mas ele não é Academicista Então eu acho Muito interessante Porque você usa Todos os conceitos Você tem todas as leituras Mas você não está Nessa obrigação De justificar Sabe De ai Segundo Não sei o que Você está Não As referências Elas estão muito Organicamente absorvidas No seu percurso Isso é muito difícil Principalmente no mestrado Eu acho que é um grande Uma grande qualidade Mesmo Porque você consegue Aliar um rigor conceitual No manuseio Dos conceitos A uma leveza Da escrita Uma leveza Da narração E uma poesia Também Na narração Então a gente entra Nos conceitos De uma forma Muito profunda E muito leve Ao mesmo tempo E eu acho Que isso é a grande arte Da vida É profundidade E leveza Ao mesmo tempo Então isso realmente Achei assim Muito incrível Então toda Toda demanda conceitual Que a gente pode ter Dentro de um trabalho De pesquisa Que é feito Dentro da universidade Ele é muito bem atendido Mas sem ser Chato Sem ser aquele Ai meu Deus Ai de novo Citar Deleuze A mesma frase E tal De territorialização E companhia Não É você ler Mesmo assim E ler de uma forma Intensa E eu acho Que também Essa Essa visualidade Do trabalho Ele também Permite muito Respiro Muita pausa Então a gente Não entra Naquele texto Pesado Que também Tem o respiro Da imagem E a imagem Ela é uma imagem Que te tira Do contexto É uma imagem Que te faz viajar Então é muito interessante Esse jogo Porque eu acho Que tem uma qualidade Visual do trabalho Muito grande Tanto no próprio livro Quanto nas fotos E nos registros E nas fotoperformances E tudo mais Que você produz É o que Provavelmente Eu já participei De algumas bancas De arte visual E aí eu falo isso E as pessoas falam Não Mas para a gente É normal isso Mas para a gente Que é da performance Vindo teatro Não é Porque a gente Em geral Não tem essa qualidade Do registro Com a imagem Com o tratamento Da fotografia Com o enquadramento Todo esse trabalho Que você faz Em geral No teatro Assim a gente Fica muito focado No processo Na vivência No tipo de compartilhamento No trabalho Do ator performer E menos no registro Ou na produção De uma imagem Então achei isso Bastante interessante Depois Estou aqui vendo Onde que eu estou Eu acho que Estou com covid não Tá É porque Quer dizer Acho que não Eu acho que é interessante Também O fato que os trabalhos Por vezes Eles são registro De uma ação performática Onde a experiência Parece que é o mais forte Como é o hotel relento Com tudo que deu certo Com tudo que deu errado Mas assim O que importava Era essa ação Artística Socialmente engajada De compartilhamento Com os habitantes E aí Vem o registro Para documentar A experiência Mas às vezes Também tem um trabalho Onde a gente vê Que a experiência É criada Para o fim Do registro Então acho que Essa oscilação Dos seus trabalhos Também é muito interessante E aí tem uns trânsitos Trabalhos com trabalhos Que tem um lado Esteticamente desenvolvido Mais forte E projetos Onde a atividade Do público É convocada E onde A experiência E a produção Do registro Eles são meio que No mesmo patamar Assim Estão no mesmo O pensar Sobre o registro E o vivenciar Da experiência Então acho Muito interessante Por exemplo No caso As ovelhas E trabalhos Onde há uma admissão Mais instalativa De galeria Como no caso Dos cachorros Que eu achei Um trabalho Também muito interessante Então acho legal Também porque você Não tem um tipo De procedimento Artístico Que você vai repetindo Mas você se deixa Levar muito Pelo contexto E pela situação Então isso Achei muito Interessante E aí continuando Assim Os elogios Eu acho que A maior qualidade Do seu trabalho É que muitas vezes Nesses trabalhos Que a gente faz De pesquisa artística Por vezes Você observa Que tem um trabalho Artístico Que é muito anêmico E uma conceituação Que é muito forte Então às vezes É um invertido A pessoa só fala Do processo E você não tem Uma reflexão teórica Tão consistente E eu acho Que você conseguiu Equilibrar muito bem Essas duas dimensões O que eu acho Assim difícil E realmente Inconsistente Muito bacana A maneira como Você fez isso Porque eu acho Que você parte De uma observação Muito sensível Do contexto No qual você está De uma observação Do contato Do entorno Mas que você Sempre se mantém Em busca Você não fica Colocando Alguma receita Pronta Em cima de um contexto Que você vai abordar Na viagem Mas você realmente Dança Com aquilo Que vem ali Surgindo para você E Aí eu acho Que isso é muito Interessante Porque eu lembro De uma conversa Que eu tive Eu estava fazendo Um projeto artístico Lá na França Encontrei com a Legabeira Que estava pedalando Então acabei Encontrando com ele E aí ele Fui lá A Raíza Ela parou Ela parou Para pensar E eu continuei E eu falei Mas o parar Para pensar Ele também É um continuar Ele não é Uma outra coisa Ele é a mesma coisa Só que você vai Dando uma camada Uma intensidade Um pouco diferente Para depois partir Com a sua mochila Também com um pouco Mais ainda De ferramenta E de bagagem Eu lembrei De uma De uma entrevista Que fizeram Para o Henry Miller Que é um escritor Super interessante Que exalta muito a vida E perguntaram Para ele Mas você Que gosta de viver Tão intensamente De viajar De encontrar tanta gente Por que você escreve? Porque na hora Que você escreve Você tem que parar De viver Aí ele fala Não Essa visão É a típica visão De quem não escreve Porque eu vivo E quando eu paro Para escrever Eu vivo novamente E eu dou uma maior intensidade Àquilo que eu vivi E isso me marcou muito Sabe? Eu achei isso Muito interessante No teu trabalho Porque ele não é um Parar Para Não Ele é um continuar Continuar na busca Entender aquilo que foi E continuar com aquilo No meio do processo Então isso eu achei Muito interessante Aí Eu acho também O fato dos seus trabalhos Que sejam em conjunto Individuais Terem sempre contextuais É muito interessante Porque você está sempre Convocando também A participação ativa Das pessoas Então a experiência Não fica só Para você A experiência Ela é realmente Uma experiência Compartilhada E eu acho Que o que importa Muito Para mim Nos trabalhos Relacionais E participativos É que a experiência Seja uma experiência Seja uma experiência De verdade Que ela não seja Uma experiência Tão imposta Ou uma experiência Estou pensando agora Muito no Hotel Relento Mas também Nas pessoas Que você encontrou Pelas viagens Que não é Dentro desse contexto Que a gente vive De cultura experiencial Onde tudo tem que ser experiência O Airbnb Propõe experiências Falsamente autênticas Além do Então tudo tem que te propor Uma experiência Só que que tipo De experiência Uma experiência Que vai reforçar Os estereótipos Que vai reforçar Algo que já é comum Ou são experiências De deslocamento De fazer você ver O mundo diferentemente De desenvolver Uma sensibilidade Um olhar poético Que teu trabalho Faz muito isso Acho que ele Acrescenta muito Em termos de deslocamento Do olhar E da sensibilidade Para quem está vivendo Presenciando Compartilhando Então isso também Eu acho uma coisa Muito interessante E aí também Tem uma dimensão Claro Que não sei como Eu não gostar Que é a dimensão Do ecofeminismo Que está permeando O trabalho Principalmente nos trabalhos Depois que você faz Sozinha Que é essa questão Também de se situar Como mulher Nessas viagens E andanças E a questão Do cuidado Cuidado com os processos Patriarcais Coloniais Cuidado que eu digo Estar atento A pensar sobre Ler sobre E começar a pensar O mundo De uma outra Outra forma Então isso aparece Em vários momentos Do teu trabalho Tanto naquele Entremeio lá Que chama Pastora Forragiadora Viajante Depois aparece Quando você fala Lá da Constituição Da Maria Galindo Que é muito interessante Muito bacana Essa contestação toda Dessa perspectiva colonial Que vem mais Nessa viagem da Bolívia Eu acho ela muito interessante Ela parece apontar Um caminho também Para o seu trabalho Talvez individual Que ele coloca Também claramente A mulher que está Mochilando e criando A gente acaba Se confrontando Com situações Que jogam a gente Num lugar de vulnerabilidade Maior Mas que aí Como diz a Sueli Ronique Da vulnerabilidade Nasce uma potência Então como essa potência Pode ser Uma nova maneira Uma outra Nova não Mas uma outra maneira De pensar o mundo Longe dessas estruturas Que estão adoecendo ele Então acho Esse novo caminho Que está apontando ali Muito interessante Também gostei muito Da tua bibliografia Porque eu achei ela Muito Muito Diversificada Achei ela muito pertinente E achei ela muito interessante Porque ultimamente Eu tenho Pego Bastantes trabalhos Que dizem assim Eu não Eu não vou citar Nenhuma referência Branca Colonizadora E tal E aí Eu não vou Eu não vou falar nada em inglês Eu vou escrever tudo em português Mas caramba Português também É colonizador Enfim Então é muito difícil Você escapar Então acho mais interessante Você pegar E dialogar Do que descartar Então achei muito interessante Essas suas escolhas bibliográficas Também E aliás Nisso Eu tinha duas sugestões Mas não é nem para dissertação É para a vida mesmo Assim Que é Tem um livro Que chama Pistas e métodos Da cartografia Que é da Virginia Castrupp E do Eduardo Passos Que é uma reflexão Muito interessante Sobre a pesquisa em arte Onde eles dizem que Não é uma metodologia No sentido de criar metas E de seguir essas metas Para chegar nelas Mas ao contrário A meta é o caminho E a medida do caminhar Vão se tratar Da sua pesquisa Aí eles têm dois livros Assim Chama Pistas e metodologia E métodos Não Pistas do método De cartografia É isso E aí são pistas Que você pode ler Na desordem E é uma reflexão Muito interessante Sobre a pesquisa em arte Sobre o trabalho Do andarilho Que não tem metas prévias E que vai seguindo À medida que a vida Vai apresentando As situações Então Acho que pode ser interessante E também A gente sugerir Eventualmente Um diálogo Com o Diego Baff Que eu acho Que você conhece Eu não lembro se ele estava No dia que você foi No grupo de pesquisa Mas eu orientei Um doutorado dele Que chama Ensaios entre mundos possíveis A estrangeiridade Como princípio Para a criação De intervenções urbanas Em arte E o trabalho dele É muito interessante Porque o trabalho dele É infinito É uma caixa Que se dobra em mapas E nos mapas Tem os textos E tudo Que ele fez Foi uma pesquisa De mochila E de andar Pelo mundo E criar intervenções Nos lugares Que ele passava Então é um trabalho Que eu acho Que tem muito a ver Que no mínimo Vocês vão ser Assim Vai ser uma troca profissional Interessante E uma amizade Muito bacana Eu acho legal Você conhecer Aí uma pequena sugestão Acho que Começa na página 21 Você escreve Burriô Sempre errado Assim Sempre falta um É Burriô Não é Burriô Ele vem sempre com O Mas isso é um detalhezinho mesmo E aí Depois você fala Na página 23 Você vai falando Seguidores Do Vitor Aconte E tudo mais Eu acho que a Soficale Ela dava uma interadinha legal Aí também Com o projeto Onde ela fica Seguindo as pessoas Ela viaja para a Itália Seguindo um homem Enfim Eu acho que pode ser Uma referência também Interessante E sobre a participação Na página 149 Você fica falando Do projeto E você diz A gente teria gostado De levar para as pessoas De volta Para elas verem O que foi produzido No local delas Que eu acho que é fundamental Isso ser feito Porque tudo bem Não rolar nesse projeto Mas é porque ali É uma questão ética mesmo Do artista ir nos lugares Usar o material As pessoas e depois se produzir Em salas de exposição Em capitais E as pessoas nunca terem acesso Àquilo que foi produzido Com elas Por elas E graças a elas Então isso é uma grande questão Eu lembrei de um projeto Que a gente fez Acho que foi Foi cinco anos atrás É um projeto De doze artistas Num barco Que percorrem O rio Amazonas E a gente parava Nos vilarejos E fazia performance Junto com as pessoas E com os habitantes E aí criava uma exposição No barco E no final O barco passava Em todas as comunidades Para mostrar Para as outras comunidades O que tinha sido feito Nos diferentes arquipelas Dos lá do Baileque Da Amazônia E a parte muito legal É quando as pessoas Vêem o que os outros fizeram E o que elas mesmas Impulsionaram Porque aí eu acho Que a gente dá Um retorno concreto Para as pessoas Tipo, olha só Nasceu isso aqui Mas, então Isso foi Mas eu vi Eu sei que isso Não é um projeto seu Que não fez parte Essa não restituição Porque você Em todos os lugares Que você vai Você faz Então, assim Claro, eu tenho Duas perguntinhas Não tem como Também não te fazer perguntas E espero que Depois disso Também a gente Continue dialogando Muito Assim Que realmente Este é um trabalho Muito, muito interessante A primeira pergunta Ela é sobre A hospitalidade Quando ela é visita Que é o seguinte Assim Quais são os limites éticos E aí eu não tenho resposta Se eu queria te ouvir Mesmo sobre isso Mas quais são os limites éticos Quando a gente viaja Sendo hospedado E alimentado Por outras pessoas Então é uma questão Assim Que claro que É bacana A gente dá a oportunidade A outra pessoa De ser generosa De hospedar a gente De alimentar a gente Mas eu fico me perguntando Se a restituição Pelo trabalho artístico É suficiente Não digo Para a gente Para a gente é Mas para as pessoas Aquilo é suficiente Ou não Então Eu queria te perguntar Se você tinha Nesses percursos todos Se deparado Concretamente Com essa questão E se já surgiu Algum desconforto Nesse sentido Tipo Nossa Alguma situação Que tenha te Feito pensar Sobre essa questão E depois Assim uma situação Porque tem muitas coisas Que você escreve Que eu acho Que são muito fortes São frases Que tiradas do contexto Também Elas fazem muito pensar E aí você escreve Lá bem para o início Toda viagem Toda viagem Preserva em seu princípio Um tanto de busca E um tanto de fuga E aí essa Minha segunda Minha segunda pergunta Para você É Nesse contexto Atual Onde a gente Não tem muito Para onde fugir Porque parece que está Tudo meio Minado Como é que você Enxerga As possibilidades E continuidades Do teu trabalho Ou seja Você está em suspenso Aguardando uma vacina Ou você está Fazendo pequenas viagens Dentro de casa Ou você está Viajando no bairro Ou você está Com alguma perspectiva Ou você está Com alguma inspiração Ou você está Fechada para balanço Enfim Eu estou um pouco curiosa De saber Como é que é isso Então, basicamente Eu não tenho Ressalva específica Sobre o trabalho Porque, sinceramente E visualmente E conceitualmente E de percurso artístico Mais bem acabados Que eu já li Então, realmente Eu queria dar os parabéns Te agradecer Por ter me convidado Aqui na banca E é isso Enfim Que eu espero ter Contribuído aí De alguma forma Nossa, Tânia Muito obrigado Pela generosa Contribuição Aqui anotei mil coisas Depois quero lhe perguntar Umas coisinhas Tá? Uns nomes Uns trabalhos Umas coisas Vou ficar aí Para nosso pós Raiz Então Deixo a palavra Com você Então Para fazer Enfim Os comentários E responder A essas duas questões Pontuais Se quiser comentar Sobre mais alguma Uma coisa aí Tá bom? Tá certo Muito obrigada Tânia É muito bom Saber que você Gostou De ler o trabalho Realmente Me esforcei Para deixar ele Bem amigável Palatável Bacana De ler Só uma ressalva Essa residência Que eu fiz lá Em Olhos d'Água E depois a gente Faz a exposição É o máximo Que eu consigo fazer Assim como a gente Não fez a exposição lá Fez em outro lugar É manter o contato Via WhatsApp Mando fotos Da exposição Agora eu fiz Esses desenhos Para a dissertação Que são os desenhos Digitalizados Então eu fiz Gifzinho De todo mundo Mandei para eles Também Então A gente vai Conversando E Tentando Fazer com que as pessoas Porque eles gostam Acho que todo mundo gosta Eu também gostaria de ver Se alguém tivesse feito Um desenho meu Ver essas coisas Enfim, a gente vai trocando assim A hospitalidade vivida Sobre as pessoas Que dão abrigo Para a gente Que dão comida Se um trabalho de arte Paga É uma questão Que Obviamente Me pegou Muitas vezes Claro que a gente Ajudava No mercado Também Ajudava A fazer as comidas A gente tinha Um cartão lá Que a gente passava De vez em quando E comprava coisa Para ajudar A cozinhar Eu tentava dar Um mínimo De prejuízo Possível Para as pessoas Assim Se Se isso vale É Realmente Isso acontece Às vezes Eu sinceramente Senti Me senti Muito mais Assim As pessoas Me agradecendo Do que me cobrando Assim Acho que foi Meio que na sensibilidade Mesmo Assim Quem ajudava Era quem podia Também Acho que eu tinha Uma coisa De pedir ajuda Para os comércios Também Então até mercado Ah, eu sou artista Dá um desconto No mercado Sabe Dá Tipo Em instituições Em coisas Assim Que são mais Mais de boa Muitas vezes A gente ficou Em hotel Também Hotel Que está vago Sabe A galera Em época Que não é temporada Fica quarto Vago Então a gente Foi tentando Fazer dessa forma Mas é claro Que se a gente Pode ajudar É melhor Eu acho Que depois Quando eu viajei Para Bolívia Eu já tinha Bolsa do mestrado Então ajudei Basília Então aí você já Pode comprar as coisas Levar Presente Que é ótimo Também A gente gosta Nem sempre a gente Pode Às vezes Tem que passar Acaba passando Esses sufocos Mas a ideia É que a gente Sempre possa ajudar Ter condições De ajudar Mas muitas vezes Troquei de bom grado Cartão postal Por prato de comida Eu acho que As pessoas ficaram Felizes também É assim Na vida Tipo É assim Que eu fui lidando Com a hospitalizar Com essa questão É Acho que Sim Toda viagem Carrega um pouco De busca Um pouco de fuga Eu passei Essa quarentena Olhando Desenhando muito Porque agora Eu estou com essa prática Também de desenhar E comecei a desenhar As pessoas Aqui de casa Como se eu estivesse Realmente viajando Aqui em casa Fazendo crônicas Da realidade Eu acho que Eu gosto disso Então desenhei bastante Aquarelei bastante Fiquei bastante agoniada Também Pensando em como viajar Pensando nessas Novas barreiras Barreiras sanitárias No mundo pós-pandêmico Também não tenho resposta Mas quero viajar Em breve Se possível Foi muito bom Lembrando daquela aula Que eu participei Com você Lá na Na Unirio Que no final A gente resolveu Que a gente ia pegar As bicicletas do Itaú Aquelas bicicletas alugadas E que a gente ia Ia ir para algum lugar E que a gente esquecer O nosso cartão de crédito Tudo bem Vai ficar Porque é no cartão de crédito Vai ficar todo mundo Com o cartão de crédito Sujo Mas a gente ia fugir De alguma forma Mas quero viajar Mais sim Estou super aberta Para balança Quem quiser me acompanhar Acho ótimo Eu acho que várias outras coisas Em relação às fotografias Também Eu faço quando dá Nas ovelhas Já não dava para fotografar Mais muito Porque era eu sozinha Fazendo muita coisa Então como é que você fotografa E pega Então assim Tendo mais gente É mais fácil Acho que o Ale Ajudava muito Quando eu e ele A equipe Era bem eficiente Nessa última viagem Tava Tem que vestir ovelha Tem que vestir As coisas que eu não consegui Fotografar mesmo Ao mesmo tempo Na segunda viagem Eu já estava enjoada Mesmo da questão da imagem Eu não estava querendo saber De imagem De nada Então aquela viagem Que eu faço os cachorros No final Na viagem que eu nem fui É uma foto bem Porta de celular Assim Porque eu já estava enjoada Da imagem ali também Depois de dois anos e meio Três anos Viajando Pensando Assim né É Eu acho que é isso Tá ótimo Muito obrigada Satisfeita Tânia Tá ótimo Tá muito bacana A gente vai continuar Conversando também Depois desse momento Mais formal Tá Então vamos para a continuidade Tá Então vou passar a palavra Para a professora Karina Que já esteve com a gente Na Durante a qualificação E agora Enfim Poder dar Fazer as Colocações Tá Então do mesmo jeito Tá isso Depois eu passo a palavra Para ti Tá Obrigado Karina Por ter topado Aí mais uma Empreitada É Obrigada a vocês Vocês estão me ouvindo bem? Sem ruído Sem nada Então obrigada gente Obrigada ao Cristo Obrigada Raíza Por me convidarem Para a gente estar junto Nesse momento Prazer ouvir a Tânia Que eu não conhecia Não sei se essa residência Da Amazônia É uma que a Bia estava Também É essa? Não No barco? Fiquei pensando Teve Teve Três edições Então na edição Que ela não estava Mas é possível Que estava Numa outra edição Que eu me lembro Que eu acompanhei Pela internet Então É um prazer Te ouvir Tânia E E assim Eu também começo Parabenizando os dois Assim A Raíza e o Cristos Pelo trabalho E Acho Raíza Fiquei espantada Como na qualificação Seu trabalho Seu pensamento Já estava adiantado E Como é que ele foi Eu acho que tinha Um núcleo ali Muito forte Do pensamento Já estruturado Reconheci Muitas coisas Apontadas Na qualificação Essa é uma A questão que a Tânia Colocou da hospitalidade É uma questão Que eu me coloquei Também na qualificação Até onde entra Esse Até onde é igual Até onde As partes Estão balanceadas E eu acho A Raíza Assim Que O seu texto Ele Permanece fluido Ele é claro Ele é prazeroso Ele é um texto bonito Eu acho que ele é um texto Despretencioso Isso pra mim é muito importante É um texto Despretencioso Porque Ao mesmo tempo Você não se coloca Na posição do narrador É como se a gente Fosse lançado Nesse percurso Junto E essa E de certa forma A gente segue Junto contigo Sem perceber Sem ser convidado Mas a gente entra Nesse movimento Assim Pela sua Escrita Eu acho assim Em termos de Só Uma pontuação Eu falaria Duas pontuações Uma é uma revisão final Antes de mandar o arquivo Que tem assim Uns S Faltando É pouca coisa São bobagens Bem bobagens Mas é porque Tá tão bom Sabe E aí Esses pequenos ruídos Viram pequenos Iceberg Desnecessários A gente pode desviar O Titanic Do iceberg E fazer ele chegar Então só Uma revisão Final Eu acho Que vale a pena E pra outra Publicação Porque eu considero Isso uma publicação Pra mim Isso é Como se fosse Um tom Um tombo Um tombo Inicial Pra você continuar Narrando As suas viagens Contando Ou compartilhando Compartilhando É O papel Mas isso é uma coisa Minha O papel Quando ele tá brilhante Às vezes me ofusca E eu acho interessante Por dois pontos de vista Um É Que é Eu me vi Pegando assim Como se eu estivesse Buscando um caminho Dentro do próprio texto E aí eu fui É interessante Porque tem hora Que a letra Se ofuscava Pra mim Eu tenho uma dificuldade Com papel Não fosco Porque me cega Em alguns momentos Às vezes o texto Desaparecia no percurso E aí eu voltava E reencontrava o texto Reencontrava a palavra Perdida Então isso foi se transformando Também Quase num jogo meu Com essas palavras E com esse percurso Então eu queria Não queria deixar De colocar esses ofuscamentos Que pra mim São interessantes também De pensar Por quê? Porque Eu acho que Você Não diz explicitamente Mas eu acho Que quando a gente Lê o trabalho Fica muito claro Assim Que a viagem É uma forma De A gente aprender Com o mundo Se a gente pega Desde Dessa literatura De viagem Dessa teoria Da viagem Lá pelo Grand Tour O Grand Tour É uma forma De aprender Com o mundo A gente aprende Com o mundo Porque a gente Vê o mundo Só que a gente Não vê tudo Então você tem Esses ofuscamentos No caminho Então eu fiquei Pensando nisso E Já Pra mim Já é uma das questões Centrais do trabalho O que você viu Do mundo O que significa Ver o mundo Você não está falando Você não está especulando Você está São viagens Distintas Eu acho Que Que é importante Colocar essas distinções Porque você viaja De bicicleta A dois Você viaja Caminhando Sozinha Mesmo que tenha Parte com o grupo E é Tudo é tudo Quando você está sozinha E eu acho que Todo relato de viagem Assim Que é A viagem Ela continua Na palavra A viagem Continua no relato Cada vez que a gente Conta a viagem Ela está ali A gente viaja de novo Então a viagem Não tem fim A gente pode estar Longe da geografia Mas a geografia Não abandona O nosso espírito Não abandona a gente Então a primeira pergunta É quando a viagem Acaba Se é que um dia Ela acaba Mesmo longe Dessa geografia Porque cada vez Que a gente olha Para ela Cada vez que você conta Nem que seja Uma parcela É todo um mundo Que se levanta É todo um relevo Que reacende Que reaparece Que se ilumina Então eu acho bem Para mim Uma das questões Centrais do trabalho É o que você vê Eu me lembro Tem uma passagem Do Baudelaire Que para mim Está muito forte Nesse momento Tanto no Assim Tem um trabalho Que está girando Em torno disso E no Vaga também Lá no Vaga Mundo Que é Viagem Viagem Acho que o terceiro Do Baudelaire Que ele pergunta Diga-me O que você viu Sabe E eu acho Que isso é uma questão Tão bacana Da gente pensar Sobretudo quando você está Na estrada Assim Porque O que você viu Mas que mundo é esse Que se deixou ser visto Também E você Apareceu na sua fala E aparece no texto Assim A sua necessidade De ouvir as coisas De ouvir os lugares E aí Isso para mim também Bate muito forte Quantos são os lugares No mundo Quantos são os lugares Que a gente conhece Que a gente chega Que são capazes De despertar A nossa escuta Não são todos Onde é que de fato A gente ouve O mundo Vamos pensar assim No deslocamento Que audição é essa E que visão é essa Se a gente pega de novo Desde os Dos relatos Fundamentais Desse pensamento Da viagem O que que significa Essa disposição Eu acho muito bonito Quando você coloca Quando você se coloca À exposição Você fala isso no texto Eu me coloco À exposição Quer dizer Nesse estado de ser Visto por todos Um estado de visibilidade Eu estou aqui Os outros me veem Mas eu também estou vendo E aí é nessa relação Que esse percurso Composição Quando você cita O Burriot Esse percurso Como composição Vai sendo feito Dessa matia Eu acho que são assim É quase uma Tessitura De pessoas De coordenadas De pausas Acho importantíssimo Quando os trabalhos Você fala que não dão certo Eles não dão certo Porque eles deram certo Porque o hotel relento Não é Assim Acaba que a disposição Das camas Ela fica muito menor Do que todo o envolvimento E do que toda Esse estar junto Que você consegue Ir promovendo Nos lugares Que você chega E eu me lembrei Quando você chegou aqui Sabe No final Quando eu terminei Eu falei Porque eu ficava pensando Qual que é o método Da raíza Sabe Como é que é Tudo certo Você está buscando Eu acho bem bonito Quando você fala Que você está buscando É instintivo É quase como Um território de caça Assim Instintivamente Você está procurando entender O que é que você faz Como você faz E eu fiquei Me lembrando Quando você chegou Como é que você chega E você vai chegando Docemente Porque eu acho Que tem uma das características Que são assim Superpoderosas Para mim Eu acho Em você E estar na viagem E estar no texto É que eu acho Que você é extremamente Destemida E generosa É corajosa Sabe E silenciosa Essas polaridades Você não chega gritando Você não chega urrando Você não chega Estou aqui Não Você chega Com tudo que você é Então eu acho isso Uma pepita Para mim São pepitas Que aparecem Não estou fazendo cena Eu sou isso Com tudo que eu sou E eu acho que Fiquei pensando A forma como A gente foi Se conhecendo Não sei se o Cristo Teve isso Que feliz encontro Com a gente Com o Cristo E te orientando Com as redes Numa região Com que ele já Trabalhou tanto E como é que Esses encontros Da vida Chegam nesse resultado Assim Superbonito Isso é um diário De bordo Isso é a viagem Também Eu acho que Você tem Um pensamento Paisagem Que não está aqui Ainda Mas eu acho Que É um futuro A paisagem Esse pensamento Paisagem Me parece Um futuro No seu E para o doutorado Porque Eu acho Que você tem O texto Ele tem qualidades Ele tem uma geografia Ele tem uma geografia Ele é litoral Ele não é só litoral Ele é litoral No sentido Você percorre O litoral de bicicleta Mas ele é ilha Também Que não é a mesma coisa Que litoral Em termos de geografia E de Vamos colocar assim De uma geopoética Ele é Você tem a ilha Você tem o sertão Não sei se o sertão É a palavra certa Para as redes Você tem o planalto Central Aqui O cerrado E você tem O altiplano Então isso tudo Não é pouca coisa Para se pensar Não é só ir a abróleos Ficar em abróleos Não sei 15 dias Se me parece Experimentar um tempo Da ilha Você não festejou A abróleos Você festejou O tempo ali É abróleos Mas é o tempo Daquele Daquele pedaço De terra Então eu acho Que esse pensamento Paisagem Essa relação Que eu acho Que vai vir Me parece Que tem que vir Porque ele está aqui Eu acho Que tem Você tem Uma luminosidade Distinta O hotel relento Ele é noturno A abróleos É diurno A estrada Por exemplo A estrada Quando ela entra Eu fiquei pensando Muito na estrada E aí não tem como Não pensar Nos poetas Da estrada Sei lá Você pensa Num rambô Ele fala Quando o aqui Está insuportável Na impossibilidade De ficar aqui Quando o aqui Está atroz Que é o que a gente Está vivendo Eis a estrada É a estrada Que chama E eu acho Que a estrada No seu trabalho Tem um lugar Importante Para pensar Sabe E uma estrada Que ela não é dócil Você não diz tudo Isso eu acho Muito bonito De ver também A gente sabe O que é ser mulher Sozinha Na estrada Toda mulher Que viajou sozinha Sabe o que é isso E não aparece aqui Essa noite em volta Eu acho muito bonito Porque quem já viveu Sabe o que é Sabe o que é Uma ameaça Pode nunca ter acontecido nada Mas a gente sabe O que é E eu fiquei pensando Sobretudo Quando você pega A BR aqui Falei O que é O que é O que não está aqui Que está na estrada Quais são os temores Que não estão aqui Que ficaram na estrada Assim Não é muito diferente De você De uma estrada Ser, sei lá Um caminho de Santiago Que é estrada também Mas é outra É a BR Ela é E quais são as formas Eu acho De O Alain Roger Que é um teórico Da paisagem Historiador da arte Ele fala Quais são as formas Que a gente tem De Artealizar A estrada Como é que você Transforma a estrada Num lugar Para se ver E num lugar Para se estar Ele fala Da tal Topista Essa coisa mais hostil Então eu acho Que tem essas pistas De um pensamento Que é por vir Que me parece Bem claro E acho Que é muito bonito Quando você traz Os Andes E dá essa Cambalhota Você fala Eu não trouxe As pensadoras No Brasil Mas eu trouxe Nos Andes Isso não é qualquer coisa Porque eu acho Que Para mim O encontro com os Andes A gente Não é qualquer coisa Não é Você não encontra Os Andes E volta da mesma forma Porque talvez A gente Quando a gente está Nos Andes Nos países andinos A gente tem a dimensão Que existe um continente Aqui no Brasil A gente Não tem essa dimensão Se a gente Entende Não sei se eu estou Me fazendo clara Mas assim Quando a gente Sai para os Andes E para o restante Da América do Sul Vamos pegar a América do Sul Não estou nem falando Da América Latina A gente encontra O continente Ele está invisível Para a gente Aqui E isso não é Qualquer coisa Então eu acho bonito Que o continente Que você encontra É um continente Feminino E a gente sabe O que é Ser mulher Na Bolívia A gente sabe O que é ser mulher A gente sabe Não Eu não sou boliviana Mas assim A gente Sabe dos desafios Então quando você Traz essa Essa outra São outras palavras É um outro Continente de palavras É um outro Continente De estar Uma outra forma De ver as coisas Eu acho muito bonito Porque ela vem dos Andes Vem das montanhas Eu me lembro De um poema Da Eu posso pegar Ali na minha estante A boca em casa É bom por isso Já volto Vou pegar Eu já sei onde está É que eu me lembrei agora É um poema Da Iosano Akiko Que foi publicado Em 1911 Na revista Seito Que ela fala assim Eu me lembrei Na sua fala Eu anotei muito Sobre os Andes Aqui sobre as montanhas Todo mundo sabe Do meu amor Pelas montanhas E ela escreve assim Chegou o dia Em que as montanhas Se movem Falo Mas ninguém acredita em mim Por um tempo As montanhas Ficaram adormecidas Mas antigamente Elas dançavam Com o fogo Não importa Se acreditam nisso Meus amigos Mas sim Que acreditem No seguinte Todas as mulheres Que dormiam Agora acordaram E se movem E eu acho que é Por isso que não é à toa Assim Que essa outra voz Venha Do altiplano Venha de Potosí Que é É uma experiência Definidora Acho que quem vai a Potosí Não volta da mesma forma Que você está pisando Num genocídio Você fala Oito milhões São oito milhões De pessoas ali Para que aquela montanha Persista E eu acho que Fico pensando muito A Tânia colocou Como é que você fica Nesse confinamento Eu me lembro sempre De um poeta romântico Caspar Pedriche Que para ele Numa discussão O Goethe É muito no ateliê dele E numa das cartas Ele fala Que não sai da Alemanha Ele fala Eu não vou pintar Eu não consigo sair da Alemanha Eu não quero sair da Alemanha Eu só pinto a Alemanha Porque eu não quero Ferir meus olhos Né Então o que que significa Sair Né Que cicatriz é essa Que a gente vai Que os olhos vão Que olhos cicatrizados São esses Que a gente vai tendo Né E que são as cicatrizes Que Assim Sem ser dramática Né Não é Não é nesse sentido Mas o que que significa Sair para ver o mundo Né Para ele Isso era ferir Ferir os olhos Né E eu fico pensando Muito Né Nessa O que que é ver Esse Esse outro lugar Né E acho Sabe Raiz Aqui A medida que a sua pesquisa For É Se desenvolvendo Se aprofundando Né No doutorado Agora é outra pista Aí Né Mesmo Eu acho que tem Umas distinções Que para mim Eu queria Se você quiser Conversar depois Por exemplo Para mim Expedição Ela não é a mesma Ela é a mesma coisa Que viagem A expedição é a mesma Coisa que viagem Que é a mesma coisa Que aventura Começam a ter distinções E aí Do seu ponto de vista Como artista Sabe Porque se a gente Eu penso E falo isso Porque eu me lembro De um autor Que é o Ele se chama Mathieu Kessler E ele escreveu Um livro Que se chama Paisagem e sua sombra E ele tem Quatro figuras Né Que é O estrangeiro O conquistador O colonizador É O É o Colonizador O viajante Acho que tem Um expedicionário São quatro E ele vai Tentando Identificar Que pontos Cardeais São esses E que não é A mesma coisa Por exemplo O aventureiro Não é a mesma coisa Então assim Que relação É essa Que você Estabelece Com os lugares Se ela é Do ponto de vista Do expedicionário O que é Uma expedição Do ponto de vista Da relação Com o lugar Se é Uma aventura O que é Essa aventura O que você Chama de aventura E qual Talvez seja A figura Que mais O que você é Qual o lugar Que você ocupa Nisso tudo Você está Tateando Seus léxicos Que é a Porrejeadora Porrejeadora São Que eu acho Bem Bacana de pensar Aqui Acho bem bonito A porrejeadora Eu acho Um lugar Bem bacana De pensar Eu anotei Porrejeadora Tem uma hora Que você fala De psicotopológica Começa a aparecer Começa a aparecer Todo um léxico E que eu acho Que é isso mesmo É a hora de aparecer Que a gente vai Tateando Para tentar entender Que lugar é esse Do movimento Porque a viagem Eu acho Que ela Ela Não é uma só Nunca é uma só Ao mesmo tempo Que a permanência Somos nós Nós somos O ponto que vê Sempre em relação Esse compartilhamento Que você Faz com as pessoas Eu acho incrível Acho que você tem Toda razão Em cercar melhor O conceito De extravagâncias Eu fui ali Uma hora que a Tânia Estava falando Logo no início Para pegar Porque eu me lembro De ter lido Sobre a extravagância E está num livro Sobre da geopoética Do Kenneth White E aí eu separei Aqui para você Anotei Que para ele A extravagância E ele fala No sentido da viagem A extravagância É uma gravitação Em direção A um centro diferente Que eu acho Que vai muito Ao encontro Ele fala A extravagância É uma gravitação Em direção A um centro Diferente A uma sensação De abertura Que talvez Te ajude a pensar Porque eu acho Que me parece Que as suas Suas ações Elas Têm esse lugar De Eu abro esse parêntese Né As coisas Ficam ali Elas não são Eu acho Do ponto de vista Assim De uma intervenção Elas são efêmeras No Do ponto Assim Em sua duração Né Um dia Dois dias Mas elas Elas não são Invisíveis Para todo mundo Que viu Aquelas camas Ali Aquele pedaço De terra Vai ser sempre O lugar das camas Né Um dia Alguém fez Botou cama ali Ali é o hotel relento Ali Até quase vira Quase como Uma coordenada Geográfica Mesmo Ali onde tinha O hotel relento Ali onde tinha O hotel relento Então A coisa continua A intervenção Continua Acho que por exemplo Dentro dessas distinções Expedição Que é diferente Da viagem Que é diferente Da aventura Que é diferente Da jornada Por exemplo Você cita Uma hora Você fala Em peregrinação Para mim É outra questão Peregrinação Isso é assim É um vocabulário Da viagem Para você pensar Tudo no futuro Tá Raíza Porque eu acho Que você vai continuar Né Eu acho que é bonito De ver Como A viagem Ela fica muito claro E eu acho Fica muito claro Em você Assim E não são Não é todo mundo Que tem isso Eu acho Que a viagem Ela não é Um deslocamento espacial A viagem É um estado De ser também Eu acho Sabe Assim Você não precisa Estar o tempo todo Na estrada Assim A nomadização Ela é um estado De ser também Uma vez Nômade Eu acho Que a faísca Nômade Ela permanece Assim Se a gente se lembra Que a gente tem o cosmos O cosmos Tá dentro da gente Se a gente tem o mesmo Sangue das estrelas Como diz a poeta Genevieve Clancy Já que nós temos O mesmo Sangue que as estrelas E o cosmos Tá dentro da gente A gente só se esqueceu A gente tá um pouco órfão Saiu Voltou A gente só Tá um pouco órfão Pelo esquecimento Que esse movimento Que a gente é Puro movimento Então Eu acho que Valeria a pena Mais pra frente Você ir E se cercando Melhor Acho muito bonito O Ex-Culturas Essa junção Que você traz Com o Bóis Mas que também Se distancia do Bóis Eu acho que Não tava Exatamente na qualificação Mas isso apareceu Eu achei bonito Esse tateamento Sabe? E pensar Eu acho que Quando você fala Que você se coloca A exposição O que que é Esse ateliê Que vai assumindo Formatos Que é um ateliê Que a gente poderia falar O ateliê tá dentro da gente Mas no seu caso O ateliê tá com os espaços Que você encontra É um estar do lado de fora É um ateliê que é nômade Um ateliê nômade mesmo E acho que É pensar sobre O que que é Estar do lado de fora O que que é Aceitar Estar sobre a terra E sobre o céu Assim Sem Com tudo que isso envolve Quase assim Eu acho bem Bonito De pensar Acho assim Fiquei muito emocionada Numa parte Onde você fala E você citou na sua fala Onde você escreve Que você Tem alguns momentos Eu acho Que são pepitas Para mim no texto Esse é um deles Que você Você se Recomeça Pelos ossos E eu me lembrei De um geógrafo Do Henrique Dardel Que é um geógrafo Que eu gosto muito Que ele fala Que os ossos Da terra A ossatura da terra São as montanhas Que é aí Que A hora que A terra Ela aparece Eu acho Que tem uma dimensão Pensamento Assim Terrestre Também Que ainda não está aqui Ele está aqui Ele Ele está aqui Eu acho Que isso é um pensamento Terrestre É Mas talvez Quem sabe Você Traga ele Mais forte Esse posicionamento Terrestre Sabe Esse estar Com a terra Que eu acho Que é bem Fundamental E assim Em que momentos Que essa terra Apresenta Em que momentos Que a terra Aparece Para a gente Eu acho Que para mim Desse confinamento Uma das coisas Mais poderosas Que aconteceram Foi o momento Onde a terra Apareceu Não porque A gente saiu De vez Mas é só porque A gente está Um pouquinho Tadinho Fora Da cena E a terra Apareceu Os bichos Apareceram Tudo continuou A terra Continuou Só a gente Que teve que Sair um pouquinho De cena Fora da cena Um pouquinho Então eu acho Que vai Isso vai aparecer Acho que Da mesma forma Que tem todo Esse pensamento Maravilhoso Esse outro eixo De um pensamento Que é excêntrico Fora do centro Fora do centro Hegemônico Só Assim A gente Não pode esquecer Também Que pensar É colonizar O nosso pensamento Ele coloniza Também Hoje eu estava Escutando Uma passagem Super bonita Do Doutor Que ele falava Que tem No Olden Ele Falava Que a gente Não tem Que conquistar Espaços A passagem É linda Obviamente Não vou conseguir Reproduzir Aqui a beleza Mas em síntese Seria mais ou menos Assim Ao invés De a gente Se preocupar Em colonizar Os espaços Fora Por que Que a gente Não abre As vias De um pensamento Dessa Desse mundo interior Dessa geografia Interna Que ela é Ela é Como zonas As zonas Brancas Dos mapas Como se a gente Nunca Como se a gente Tivesse chegando A um litoral Pela primeira vez Por isso que eu me lembrei De vocês Quando a gente Chega a um litoral Primeira vez Quando a gente Olha uma montanha Pela primeira vez Então assim Que geografia interna Essa que abre Caminhos para o pensamento Mais do que Caminhos para o comércio Que é uma relação Entre mundo E mundos Eu acho Que a sua A sua aproximação Com o mundo Ela é uma aproximação Da ordem do sensível Da ordem Da estética Da ordem De um corpo Que se move No espaço É um corpo Movendo-se No espaço Então eu acho Assim Já estou Me estendendo Para mim São essas Eu teria Eu acho que ainda tem Distinções Que você vai Chegar ou não Não sei Mas por exemplo A gente tem Intrusa Estrangeira Coisa Em que momentos Você fala Não Eu estou Intrusa Aqui E eu permaneço Como intrusa Eu permaneço Como a intrusa Que é pirata O intruso E o pirata São a mesma coisa Eu acho que Sabe Está dentro Desse léxico Essa relação Da viagem Como fuga Que fuga é essa Ela é uma fuga Raivosa É uma fuga Da ordem dessa Da impossibilidade De permanecer Então eu vou Já que é impossível Permanecer Só esse movimento Raivoso Vamos dizer Raivoso Não no sentido De destruição Mas esse movimento Que bota a gente Para fora de casa Eu vou Porque eu não posso Mais ficar É igual Desrobou Que o aqui Seja onde ele estiver Mas que o aqui Seja na estrada Mas me tira daqui Então Então eu acho Que é isso Da mesma forma Por exemplo Distinções Isso tudo Também perspectivas futuras Tá Raíza Relação Por exemplo A paisagem Que você fala Da paisagem cultural A paisagem cultural Ela é diferente De qual paisagem Qual paisagem Não é cultural Por exemplo Questões assim Para pensar Acho muito bonito Quando você traz O desenho Como viagem O desenho Como esse traço Nômade Né Essa A forma Como você Chegou naquele Bar ferrugem É maravilhosa E como você Controla o outro Também Que você não fala Mas eu acho Que você sabe Muito bem Segurar a rédea Quando você fala Eu estou olhando Eu desenho Você fala Estou desenhando Sua boca Estou desenhando Seu olho Naquele que você Está desenhando Que forma é essa De manter também Um certo Eu achei bonito Sabe Não no sentido De déspota Não Mas assim Eu ocupo esse lugar Né Eu estou te vendo É Para mim Isso é um método Também Acho muito bonito Quando você fala E apareceu na sua fala Hospitalidade absoluta Como um farol No horizonte Porque eu acho Que é isso Hospitalidade Hospitalidade absoluta É esse farol Assim Que volta É pura noite Mas que a luzinha Está lá Né Então É Enfim E Acho que Para terminar Que eu já falei Demais Mas eu acho Que a viagem Ela não é Ela não é Distância Somente Ela não é O longínquo É certo Que o longínquo Chama O longínquo Nos chama Mas a proximidade Extrema Pode ser um vasto mundo Também Então Quem sabe Agora Não é a hora De Desse Para você Com as grandezas Quem sabe O jardim Ele não se transforma Em floresta Enfim O lago Não adquire Uma dimensão Oceânica Já que Paranoá É Enseada Do mar Em Tupi Então É a hora De a gente Experimentar Essas grandezas Bem Bachelar Mas eu acho Que é isso Parabéns Foi muito emocionante Ler Esse trabalho Desejo Muitas solas Ao vento Que as solas Permaneçam Ao vento E que boa Continuação Parabéns Viu Cris Para você Foi muito bom Estar aqui Estou muito feliz De acompanhar Esse trabalho Obrigado 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 Carina Sempre lindo De ver E agora Eu acho que a Tânia Voltou Deve estar Em algum momento O vídeo A ré aparece E aí Eu vou passar Para a Raíza A Raíza Você faz A Carina Não elaborou Tem algumas perguntas Ali Mas então Você fica Também aí Se livre Fazer alguns comentários Se a Carina Estiver satisfeita Depois Aí a gente Passa para A segunda fase Da avaliação Tá bom Raíza Posso só Que eu Por favor Porque eu acho Que assim Fiquei muito Pensando Na viagem Quando você tem Toda essa geografia Eu posso falar Em termos de paisagem A gente nunca Tá só Na paisagem Eu acho Muito Um dos outros momentos Que me emocionaram Foi quando Você Coloca em Potosi Todo mundo Te perguntava Não sei se eram Só as mulheres Mas você tá sozinha Você tá sozinha E você fala Eu pensava Que não estava sozinha Mas sim com todas elas Eu acho Muito Muito poderoso Esse tipo De Essas palavras Que você faz É quase assim Como se as palavras Se levantassem Sabe Sigam-me palavras Sigam-me Mulheres Viajantes Acho muito bonito Era só isso Que fera Obrigada demais Karina Cara Vocês me animam Claro Continuar fazendo isso É muito bom Saber que meu texto Funciona Então Eu tinha muito medo Disso no início Do mestrado Na verdade Acho que eu entrei Justamente Para aprender A escrever Para ver se eu sabia Mas fico feliz Que esteja funcionando Você falou várias coisas Minhas anotações Ficaram meio Loucas Mas Acho que uma coisa importante Talvez Que o Cristo já trouxe Para mim Você já trouxe Que eu penso muito Mas que é muito difícil Para mim chegar A alguma conclusão Por isso eu continuo Tateando É sobre Esse método De aproximação Que vocês falam Que eu tenho Que eu não faço A menor ideia Que é uma coisa Que eu juro Que eu tentei escrever Que eu juro Que eu tentei pensar Como que eu faço E tal Mas é realmente Acho que é difícil Ver quando você está na pele Quando você faz Uma coisa Que é intuitiva Que é você mesmo Acho bem difícil De explicar Mas espero Que eu consiga Entender isso melhor Mais para frente Eu acho que é muito importante Entender essas nuances Do trabalho Até para Que esse cuidado Funcione mesmo A minha ideia É que realmente Essas atenções Que vocês vão me chamando Para eu Observar Nas próximas viagens Mas eu não tenho Tanta coisa Para falar Agradeço demais Essa referência Da extravagância Do Kennedy White Que você trouxe Que eu não tinha Que foi Bem interessante Achava que era Uma palavra Que foi o Rafael Numa aula Da Luísa Que me sugeriu Achei que combinava E procurei bibliografia Mas não achei Mas muito bom Você ter trazido Essa passagem Do Kennedy White Os poemas Lindos também Vou querer Algumas Indicações Estou super animada Realmente Entender cada vez Melhor Esse léxico Mesmo Que você vai falando Essas diferenças Eu procuro elas No dicionário Às vezes Agora você falou Até que A sua dissertação É um diário de bordo E muitas vezes Eu fiquei Cara Será que é um diário De bordo Isso Aí eu fico pensando Não Mas diário de bordo Tem que ser feito Na hora O Cristos me falou Não, mas pode fazer Depois também Não tem problema Não sei Em algum momento Até pensei Que o subtítulo Deveria ser diário De bordo E alguma coisa Mas acho que é isso Eu não sei Cristos Falta eu falar Alguma coisa Qual é a próxima etapa? Se a Karina Diver satisfeita Então é isso Raíssa Só apresentando A Tânia Uma das normativas Da UNB O orientador O presidente Da banca Não Não tem direito A isso Enfim Isso é A gente joga O aluno ali No meio dos leões E deixa o aluno Sobreviver Não vai ter defesa De defesa De ninguém Aqui Mas eu vou pedir Licença a vocês Se vocês concordarem Porque Já que não houve Nenhuma questão Mais direta Para que a Raíssa Precisasse Se defender E eu não vou Fazer isso agora Mas só queria Compartilhar Algumas coisas Que a Tânia Apontou também A Karina Enfim Acho que é um momento Também de Compartilhar Porque às vezes Enfim A gente termina Passando por esse processo E se não verbaliza Não torna a coisa Sabida Tânia Fiquei super feliz Que você Sentiu Oi Desculpa É porque Eu estou com uma questão Aqui Que minha internet Está caindo Toda hora Então eu tentei Agora entrar Pelo celular Eu vou tentar Entrar de novo Também pelo computador Para eu ter o vídeo Porque senão Eu não vejo ninguém Eu tenho que estar aqui Novamente Um segundinho Por favor Porque Cai muita luz Aí cai muita luz Aí cai tudo Aí eu não te vejo Vai continuar Sei bem o que é isso Sei bem o que é isso Parasília Estou tentando Sair daqui Está Fica à vontade Agora Estou vendo Aqui a Tânia Entrou com Agora pelo computador Acho que sim Acho que foi Poxa Eu perdi toda a resposta Da Raíza E dois trechos Da fala da Karina Tentando me reconectar Coisa chata São as nossas questões Cibernéticas Estamos tendo que lidar Com isso Brasil e internet Mas um dia A gente chega No 4G Aliás No 5G Um dia A gente chega lá Mas Tânia Então Estava Querendo Também Se contextualizar Um pouquinho De quando a gente Montou a linha De pesquisa A linha Da qual Eu faço parte Com a professora Karina O Geortof E a Luísa Gunter Que é a linha Que a gente chama Deslocamento de espacialidades Uma das coisas Que a gente Prezou muito Enquanto grupo Foi Se perguntar O que é que é Uma tese Ou uma dissertação Em arte Tem-se perguntado Isso constantemente A linha é muito nova Já temos 5 anos Karina 4 A linha é muito nova Mas o desejo É muito antigo Então acho que a gente Já vinha praticando Esses desejos Cada um Era de uma linha Diferente E aí quando a gente Se junta A gente enfatiza Bastante Essa pesquisa Agora Da escrita Do artista E de outras Formas Possíveis De organizar Esse discurso E achei lindo Quando você fala isso De ser acadêmico Sem ser academicista Então como é que a gente Preserva ainda A produção De conhecimento E o espaço Comunicacional Que essa produção De conhecimento Precisa ter Sem cair Nas armadilhas Da academicistas Então para a gente Nossa É um prazer Ouvir A sua interpretação A sua sensação Do trabalho Porque É o que a gente Está começando A se organizar Para conseguir Então Realmente É muito bom Ter esse tipo De feedback E eu só queria Compartilhar Uma última experiência Em relação A Raiz Essa questão Que a Karina Pergunta Sobre esse método Dela É uma coisa Que eu ficava O tempo inteiro Assim Raiz Vamos tirar Esse véu Que tipo De protocolo É Como é Porque a Raiz É antes de tudo Eu acho Que é uma bruxa Assim E aí Ela vai Jogando A sua magia Seus feitiços Enfeitiçando Todo mundo Nesse trajeto Com a sua Flauta mágica E aí A gente Vira Um monte De ratinho E Criança Seguindo A raiz E ela Com a Flauta mágica Encantando Todo mundo E quando Viu Todo mundo Já está Na viagem Fazendo Tudo E sendo Encantado Pela Flautista Mágica Assim E aí A gente Pergunta Qual é o segredo Qual é a música Que você toca Qual é a flauta E aí Ela risonhamente Ela Não sei exatamente E continua cantando E encantando A gente Então eu acho Que Mas um dia Ela entrega o ouro Um dia Ela compartilha Com a gente Como é Essa Música Do encanto E Outra questão Também Que eu Observei Quando eu comecei A pensar Sobre a ousadia O trabalho Ela não teme Eu acho Que Ela não teme Atravessar Essa estrada Sozinha Na condição De um país Com os índices Que a gente tem De violência Contra a mulher Enfim E também Eu acho Que quando ela Se decide Fazer isso Não é com A bravura É com uma outra Coisa Que eu ainda Também não consigo Nomear ainda E que eu acho Que talvez São essas questões Que a Karina Bem aponta Para as suas Pesquisas futuras Porque a bravura Tem um quê De imposição E talvez De masculinidade No sentido Do conquistador Do que vai Para a luta E não é A Raíza Vai cantando Tocando Flauta Encantando E aí Encontra o cara No meio Da estrada Que diz Me leva lá Nesse deserto Nesse terreno Escondido E me mostra Os ossos E E vai E pega os ossos E fotografa ele E vai embora Que está lá Tocando a flauta Então Tem muita magia Nesse processo todo Que foi um prazer Assim Ser encantado Por ela Durante esses Dois anos De pesquisa Eu sou um dos Que fui Encantado por ela E estou assim Seguindo E ela continua Cantando E tocando Raíza Eu Se você quiser Colocar Alguma última Questão É agora O momento E aí Na sequência Eu vou Ver aqui Junto com O SEAD Como é que a gente Está organizando isso Porque a gente Precisa que todo mundo Saia para a gente Deliberar E depois que as pessoas Voltem Então Se você Tiver mais E é claro Se a banca Também quiser fazer Mais alguma Ponderação O microfone Está aberto Não Só quero agradecer Claro Obrigada Demais A vocês Mas Eu não faço Nada Eu vou De boa Aí você vai De boa Eu não tenho Mais nada Para falar Não Eu acho que Eu prefiro Agradecer A vocês É que eu fico Achando assim Ah Foi uma hora e quarenta De banca Está bom Eu fico Não Tem que ter duas Acho que já está legal Eu já Já escutei O que vocês tinham a dizer Acho que está bom Meninas Mais alguma coisa Talvez eu vá lembrar Daqui a Quando acabar Mas agora Agora eu não lembro Nada Tânia Você está com o microfone Desligado Cris Obrigado A Isa Eu acho que você está aí Com a mediação Junto com o contato Com o pessoal do SEAD Sim E aí eu acho que Bom Eu vou pedir então Para a nossa Eles vão fazer Uma sala Para você Ótimo Ricardo Você está por aí? Alô? Ele vai enviar vocês Para uma sala Particular Tá? Ao entrar Vocês vão para outra sala Ele quer ver você agora Já foram, gente Já estou aqui falando sozinha Alô? Agora o público pode falar comigo Se quiser Nesse momento Eles não estão ouvindo a gente Oi, Camila Oi, Kiderme Oi, Jean Oi, Gisele Oi, Juliette Oi, Luiz Liz, querida Lívia Alô, Camila Uhul Trito falou tudo, cara Oi, de boa Não, ele resumiu a sua pessoa Ah, o Cristo, né? Nossa, eu fiquei com maior vergonha Não, ele resumiu Só isso que ele fez Ai, que fofo Obrigada, Gui Obrigada, Liz Obrigada aos presentes Foi de boa, né? Rana Liga o microfone Oi, amei Amei a Karina Gostei das contribuições dela Foi bom, né? Gostei também Não, foi bem bom Gostei muito também Ouvir Todo mundo Ouvir você, País Muito bom Obrigada Tu viu eu falando, Lu? Fiquei aqui falando Desenhando Fiquei aqui ouvindo Falando, não, não? Aham E você, Lizoca Tá desligado Libera seu microfone Que não tá dando pra te ouvir Acho que agora foi Foi? Foi Então Eu tô apaixonada Olha o tanto que eu anotei Uau Juro Eu ouvi tudo Toda a sua fala Toda a fala de todos Que estão aí A Karina A Tânia O Cristo Belíssimo Eu amei Tô sim Ai, será que eu quero fazer também? Ai, muito inspirador Ai, Liz Ai, você também Meu bem Eu não sei se eu dou conta mais Dá conta demais Não Só se eu não vou fazer Mas não, meu bem Já Os neurônios, você entendeu? Acho que já começaram A ficar Entendeu? Mas isso é outro problema Então Fazer esse exercício É um longo, sabe Retorno, eu acho Então Eu acho que eu tenho que dar tempo Mas assim Belíssimo Toda a construção Que a Raíssa fez Belíssimo Todas as falas Tô aqui apaixonada Por todos os exemplos Por todas as análises Então Raíssa Beijo de você Beijo, amiga Super lindo Te acompanhar Super, super lindo Obrigada, meu amor Bom demais Graças a você Que me Me Recebeu Me acolheu Durante tanto tempo Então Vou te fazer uma proposta Vou te fazer uma proposta Pois faça Vamos fazer uma viagem Nós duas Então Nessa pandemia Bora Bora Juju Sim É um presente É um presente Pra nós duas Eu posso Depois do dia 15 de novembro Ótimo Porque até lá Eu me organizo Acabo Com a goteira Aqui da minha casa Não sei o que Pá, 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 pá Viu, Juliette? Tô com os probleminhas Mas tá bonitinha As coisas aqui Muita coisa pra fazer Mas muito legal Mas assim Então tá Ó Tá convidada Tá pra gente Fazer um presente Pra gente Tá gravado, hein, Liz Não pode gravar Não Gravou já Tá Tá gravado É Não Mas isso é Sabe É uma coisa que É real Sabe Eu acho que eu faço muitos percursos, sabe? Diferentemente da Raíza, mas, ao mesmo tempo, eles picando-se, entendeu? Eu acho que pode ter uma história bonita nesse caminho, recuperar o tempo também que a gente não teve juntos. Nossa, sempre foi um sonho fazer uma viagem com você. Lembra que a gente pensava na viagem para a aldeia, né? Sim, em qualquer canto, minha filha. Onde o canto for mais interessante nessa pandemia, a gente acho que pode ir. Tá bom? Eu espero ter um carrinho melhor para a gente poder, sabe? Duas mulheres continuar navegando no mundo, mesmo que seja o nosso país tão derrotado. Entendeu? Obrigada, Liz. Gente, esse gato apareceu agora aqui. Que lindo. Cara, bom demais estar aqui com vocês, meninas. Bom demais estar com você. Muito lindo. Muito maravilhoso. Muito maravilhoso. Te arrasou muito, amiga. Parabéns. Obrigada, amiga. Viu tudo, Jan, desde o início? Viu tudo, Jan, desde o início? Vi-se tudo desde o início. Não, você está com você, Jan, você está sem áudio, você está sem microfone, você está só ouvindo. tem que sair e entrar de novo. Tem que sair e entrar de novo. Tem que sair e entrar de novo, não? Eu acho que sim. Quando ele entrou, ele pôs só ouvir, aí fodeu. Agora foi? Agora foi? Oi. Tá. Escutei desde o início, mas caiu energia uma hora aqui também, e tudo. Mas deu pouco de... Bom, parabéns. Também quero viajar contigo de novo em breve. Vamos. Ai, estava bom, né? Que saudade da semana passada que a gente estava viajando juntos. Será que a Tânia quer viajar comigo também? Ela perguntou uma hora, né, se eu estava... Porque a Tânia ficou bem afim de viajar com você. Gente, vamos ter que fazer uma viagem de ônibus, gente. Porque a Juliette também é outra que eu combino sempre, né, de viajar. A gente tinha um plano de ir para a Argentina que a gente acabou não indo, mas... E a Rana também, né, que a gente vai para o Pará. Mas eu gostei da sugestão do... do Paranoá Mar e do Cerrado Amazônia. Eu fui no Cerrado uns dias atrás, mas, nossa, fiquei apaixonado. Pensei na Liz. O Cerrado que você foi, Juliette. É Lusiânia, onde o Luiz cresceu. Hum, que lindo. É legal, o Goiaizão é legal, pô. Tem o Goiás velho também. Tem. Que é lindo, histórico, etc. Né? Nossa, uma delícia lá, cara. É. Tem que é o Alcante. É legal também. É, esses lugares que já é de frequência. Mas eu acho que ir para um completamente diferente também, completamente outro, é bem legal também. Tem aquela chapada de Tocantins também, que é super legal, né? Sim, sim. Mas tem alguns que eu... Por exemplo, eu nunca... Mas eu não sei se eu tenho muita vontade de ir para aquele campo, que é o sul do Brasil. É um lugar diferente, mas eu não sei se é lá, sabe? Eu ainda sou muito apaixonada pelo Cerrado e pela floresta. Então, eu queria coisas mais virgens. É, os pampas, né? Os pampas é meio... É. Parece ser interessante, mas é porque eu acho que a gente tem também um pouco essa... Essa ideia de que o sul é... Pronto. É racista, né? É. Essa ideia é correta, no caso. Politicamente, eu acho o sul muito severo, muito tradição, sabe? Misógino, muito... Modreiro. Viram os caboclos. É, os indígenas. Os caboclos. Acho que é uma outra história. Bora lá, né? Na casa da minha mãe. Minha mãe mora no sul. Ah, é. É verdade, eu não lembrei. É verdade, eu não lembrei. Mas Maranhão, por exemplo, sei lá, nunca fui para Maranhão. Acho que é um lugar interessante. Tem uns lugares que eu queria. E agora com o Flávio Dino lá, deve estar bem legal. Você imagina, né? Eu acho que tem uns lugares. Mas depois do dia 15 de novembro, hein, Raíssa? Fechado, tá? Tá bom. Um rolê legal. 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 É a nascente do São Francisco, sabe? Ali no... Acho que ele começa ali, não sei, não é em Pernambuco. É ali por ali. E aí você vai seguindo a nascente do São Francisco, vai chegando. Tem piranhas ali. E essa é uma viagem que eu estou para fazer. Que eu ia fazer agora em janeiro e não consegui. Fui só para o litoral. Mas a galera fala dessa viagem até. Que tem rolê de Lampião. Um monte de coisa de sertão, com rio. É bem legal. Interessante. Aonde mesmo, Ana? É na nascente do São Francisco. Eu cruzei várias vezes o São Francisco. Indo para as praias do Nordeste, ali na Bahia. Nossa, a gente dormia lá em Botirama. Era um barato. Passar por Lençóis também. Fiquei uma noite lá também em Lençóis. Ah, ali é Chapada, né? De Amoritina. Um rio maravilhoso. Nossa, eu sou doida para fazer esse rolê também. É, tem que sair daqui para Chapar. Mas esse é um rolê maior. Ir para Chapada. Aí depois ir para o São Francisco. Ir até o litoral e subir até o Maranhão. Zero no Brasil. De skate. De quatro. Marissa, você já imaginou uma casinha de caboclo para a gente ficar e trabalhar os redores todos? A gente tinha conversado sobre isso, sabe? De a gente virar uma caboclo. De casa de caboclo? Você está falando de imaginar um lugar onde tem uma casinha que você pode fazer uma coisa no entorno? É, a gente um dia conversando aqui em casa imaginamos uma casinha antiga ou uma casinha simples de caboclo que a gente pudesse aplicar, alugar, ou sei lá, mas que fosse uma coisa interiorana, meio, sei lá, meio... Eu estou aqui pensando Guimarães Rosas. Você entendeu? Num lugar em que, sei lá, pudesse viver e conviver, sabe? De uma forma muito simples. Cara, o que eu lembro era de uma casinha de caboclo que a gente ia encher de galho dentro. Aí que era um... Ela está me esperando lá e olha o saco. Ah, eu lembro dessa parada. Mas eu fotografei, eu não tive energia para chamar a gente para me encher de gado. Entende? Só faltou isso. Não tive energia. Como é que você está? Está legal? Já tem que voltar? Não, eu estou falando com o Ilan, que chegou aqui dando oi para ele. Estava dando aula. Fala para ele, que eu estou tendo uma puta aula hoje também. Mas a gente está batendo papo aqui enquanto a banca está resolvendo a... Estou deliberando, exatamente. Você quer ver? Não, já vai acabar. Acho que eles vão deliberar e... A moça te chamou de pipetinha de ouro, Raiza. Você ouviu? Viu? Viu que lindo? A flautista. Eu não sou uma apelida, Raiza. Raizinha, pipetinha. A flautista, minha amizinha. MC Pepita. Cara, eu sou DJ da minha amiga já, DJ Pepita. Cara, o Pepita é muito bom. Qual a quanta, Pepita, você gostaria de ser, Raiza? Rosa clarinho, com preto. Não, amor. Eu adoraria ser a verdinha. Gepeta de ouro? Gente, quando ele estava lá, eu estava com vontade de ficar fazendo assim, né? Ela pagaram um pausão para o seu trabalho mesmo. Ela estava fazendo aqueles gestos que eu amo no meu trabalho. Eu ouvi, pode dizer o descendo aqui e falar que a Riza vai ficar se achando. Cadê a Gisele? A Gisele não está aí também? Por que ela não abre o microfone dela? Não, ela já subiu, mas ela ficou aqui um tempão assistindo. É. O meu jardim sempre foi um território muito especial, né? E na pandemia, os jardins de todo o mundo se tornaram muito especiais, né? É. Verdade. Muito louco isso. O jardim de todo mundo que tem jardim, de fato, né? É, um pontinho. Tem um ponto que está cada vez mais largado, para ser bem sincera, mas... Largado não, está sendo ocupado pela vida selvagem. Mas ele é muito importante para a gente. Nossa, que maravilhoso. Você tem o jardim da cidade inteira também, né? Aliás, eu comecei a incorporar ele. Eu andei aí pelas ruas da cidade esses dias para fazer uns exames. E o que eu encontro maravilhosamente bem? Eu encontro grandes, grandes elementos das grandes cascas de palmeiras. Já estou recolhendo elas. E eu falei, cara, do meu jardim já fui para a rua, você entendeu? Essas coisas, todas, tudo junto, tudo junto, misturado, tudo lindo. Eu não sei, eu vou ali no jardim de vez em quando, eu pego o sol de menos, né? Deveria sair de casa mais para pegar sol, porque eu faço a ioga dentro de casa. Às vezes faço o sol aberto, assim, mas eu fico achando que já deu. Mas, realmente, esse contato com esses elementos naturais, né? Olhar para os gravetos ali no jardim, né? Tipo, olhar para a terra, olhar para a folha, é mega importante. É, super, super. Para tudo, né? E pegar um salzinho também é importante. Vale a pena. Vale, mas a gente, não sei, não sei. O calor estava tão excessivo, sabe? Que dentro de casa estava mais fresco do que lá fora. Agora que está ficando legal. É bom às oito horas da manhã, né? É. Eu entro a dar uma café. É bom que não voltam, eles estão falando o que exatamente? Estou até com medo dessa nota aí. Vai ter dez. Ah, que eles devem estar conversando várias coisas, né? Devem, provavelmente. Estão batendo um papo, esse é o momento mesmo, né? Também acho que vai ter dez. Para o Cristos e a Tânia se conhecerem melhor, né? A Tânia não conhecia eles dois, né? Eu fiz minha carinha. Ah, é bom fazer esse diálogo entre os PPGave, né? Tá bom. Dois anos e meio, né? Foi dois anos e meio, dois anos e três meses, né? É. Porque a gente teve uma... É, foi rápido. Foi maravilhoso esses três meses extras para dar atenção ao trabalho. Mas... Extravagância, escolhendo o título. Gente, a Karina trouxe uma referência do Kennedy White, que ele fala sobre a extravagância. Ele fala o que é extravagância. Anotei tudo. E alguns autores eu não consegui anotar totalmente o nome. Depois eu te pergunto. Não, eu também não consegui. Tá falando da minha parte, né? Tá, da minha parte eu te faço todos. Mas o que a Karina falou, tem alguns que eu não consegui anotar também, não. É, também não. É, Raimundo. Teve uma coisa que você falou. Deixa eu ver aqui. Seu caderno, uma das pessoas da banca falou que tem um aspecto de viagem já. Como que é? Mostra. O meu caderno já tem um aspecto de viagem? De diálogo e bordo. Não, ela falou que ele não tem uma cara. Ele tem uma cara diferente. É. Mas ela não estava falando da própria dissertação, não? Ou dos meus cadernos? Acho que sim. Ah, tá. Você quer que eu mostre a dissertação? Não posso mostrar porque eu só fiz duas cópias. Uma para cada um da banca. Mas eu posso te mandar o PDF, Ju? Eu quero. Era aquele que ela estava segurando, né? Eu não estava vendo. Eu estava, sei lá. Eu entrei de um jeito estranho. Estava na mão dela, mas é essa capinha aqui, ó. Mas depois você manda. Ah, eu vi a capinha. É. Depois você manda, quer ver? Tá, depois eu te mando. A Karina falou umas coisas muito lindas. Eu escrevi várias coisas aqui. Estou querendo te voltar a algumas questões que eu acho super legal aqui que você abordou e que ela referendou de uma forma tão linda. Quando ela fala da relação da Terra e do Cosmos, sabe? Vai além. Quando ela indaga a sua coragem e a sua magia também. Está na Bolívia, ali, os Andes. Quando você traz a fala das escritoras, das mulheres andinas, entende? É como se os Andes estivessem apontando. Você inicia lá falando dessas mulheres. Eu achei super lindo isso, né? Porque é um momento da intimidade ou daquilo que ficou também na estrada, que não foi dito. Imagina. Nossa, é um mundo aí que você tem na mão ainda. Não, a Karina, ela traz várias referências feras, né? Fiquei muito curiosa com várias coisas que ela fala. Ah, vou até... Acho que vale a pena ficar mais próximo, né? Algumas referências eu já até li, mas é difícil também as coisas, né? Pensamento Paisagem, que ela fala que tem tudo a ver com o meu trabalho, mas, tipo assim, quando eu leio, eu acho que tem a ver, mas ao mesmo tempo eu não sei trabalhar aquilo, né? Sim. É bem louco. Mas eu acho que essas coisas que ela trouxe dessas diferenças entre o aventureiro, o... Minha! Eu acho que isso pode ser bem legal daqui, assim, pra frente, né? Pensar essas diferenças. É. É muito bom. A expedição, o aventureiro, o viajante, né? E ela soma mais outros também, né? Essa relação da ilha. Que lindo aquilo, gente. Quando você... Esse lugar do litoral, né? Do interior, dos Andes, da ilha, são espaços diferenciados. Aí eu me lembrei muito desses encontros que eu tenho no lugar de currículo, ainda foi demais, muita coisa lá. Nossa! É muito... Foi muito inspirador tudo, viu, Raíssa? Muito inspirador. É, né? E organizar, quando você, né, fala nessa situação de escrever, e aí você segue também, conceitua também. Mas agora eu fico imaginando que fazer um trabalho de arte na Índia deve ser um desafio gigante, né? Porque tudo já deve ser meio obra de arte, né? Tudo já é... Gente, a gente ficou do lado do Ganga. E do lado do Ganga tinha espaços maravilhosos. Então, eu fiz um trabalho, sabe, no Rio. Ah, você fez trabalho lá, muito bom! Sim. Foi para o Insuri também. O quê? Fiz uma reforma linda lá, tive um encontro maravilhoso. Nossa, porque a Índia não é só um monumento, né? A gente foi para lugares mais simples, né? Lugares mais... Massa! Estou começando uma pesquisa sobre a Índia. Começando, não, dando continuidade à minha pesquisa sobre a Índia, né? A pegada nunca ter ido lá. E aí, em breve, eu falo com você sobre esses trabalhos, para você me mostrar. Tá bom. Vai ser massa? Tá bom. Tem um que já está editado. Muito bom. E aquela bandeira que eu amo, sabe? Eu sempre... De troca, eu posso trazer daqui para lá, de lá para cá, né? Tem um pouco essa coisa. Eu preciso pensar naquela bandeira. Aquela bandeira... Lembra daquela conversa que a gente teve aqui com a... Como é que é o nome dela? Ela foi... Fran? A Fran! Cara, é uma delícia aquela conversa. Uma delícia. Que coisa boa. A hora que eu peguei a câmera para poder, sabe, pedir para ela falar sobre aquele momento. Então, teve muita coisa. É muita coisa, Valia. É uma foto desse dia? Ou tem... Tem foto desse dia? Vídeo. Uma foto ali em vídeo. E ela pensando sobre... Na Índia, eu consegui fazer o trabalho. E quando eu fui, falei, o dia que eu decidi fazer o trabalho, tinha do outro lado do rio um mosteiro. Então, tinha os mantras sendo, sabe, cantados, né? Dentro desse mosteiro, vozes lindas. E eu consegui recuperar o canto. Então, ficou, sabe, de fundo, assim, do vídeo. É lindo, lindo. Uau! Uau! Tem uns negócios bons. Esses encontros são maravilhosos. Ai! Meu bem! Eu só não posso mais fazer esforço em grandes caminhadas por hora. Não é? O que aconteceu? Estou com problema na lombar e no fêmur. Um desgaste ósseo. Estou agora indo para o médico, vendo tudo o que tem que fazer e tentar recuperar. Eu peguei muito peso na residência lá do Mago e aí depois eu pudei. Foi por causa dessa residência? Ali foi o peso que eu peguei, que eu fiquei louca com aquelas pedras todas que eu fui encontrando, né? Aquelas morsas, né? Não, mas se foi só por causa da residência, se foi uma coisa pontual, assim, vai... Não, ali eu, sabe, me machuquei pesado. Foi um negócio bem pesado. E aí só veio piorando e tal. E aí com a pandemia eu não pude... É o médico, eu fiquei com medo, né? Então, ainda agora. Amanhã eu tenho o diagnóstico do médico. Eu só não... Por hora eu não posso nem caminhar ao redor da minha casa. Porque afetou. Mas está tudo certo. A vida, eu acho que é... Se apresenta e a gente vai levando, né? Vai com o que tem. Força aí, né? Acho que se cuidar, eu acho que o corpo, pelo que eu vejo, ele é muito... Se regenera, vai mudando, né? Então, cuida direitinho, que eu acho que funciona. Mais ou menos, Raíssa. A minha idade, eu tenho... Não é um momento de muita recuperação, entendeu? Ele não atua muito nesse lugar. Mas é isso, sabe? Trabalhar com o que tem. Mas super feliz. Você sabe que uma coisa linda do percurso que você foi traçando, sabe? Na sua dissertação, sabe? Que coisa boa, sabe? De observar de onde você começa e aonde você chega na sua proposta, sabe? De mestrado. Que conversa boa. Um alinhavar, né? Da história, né? E isso a gente precisa, cara. Nossa, eu mesmo? Santo Deus. Como preciso? Então, me inspirou muito, sabe? Poder olhar o que você fez, como você alinhava, sabe? Como você conseguiu alinhavar e chegar nessas lugares lindas, como você chegou? De pensamento, de conceitos também, né? Nossa, tem hora que eu vejo e falo, nossa, não tem nada alinhavado. Tem um monte de fio solto, assim. É um monte de fio solto. Duvido. Nossa, várias horas, quase o tempo todo, né? Aí eu fico, não. Por mais que tenham fios soltos. Que fios são esses, né? Onde é que tá? Mas eu acho que o trabalho vem... É, eu acho que tem alguma coisa que faz, mas vários fios que... Mas você sabe que o arte não dá para abraçar o mundo de uma vez só, né, Raíssa? Eu acho que você tem que ver fotos, né? É. Esse lugar do último, por exemplo, da viagem que a Karina levantou. Meu céu, você deve ter pano para manga aí, se você quiser falar disso ou se você quiser começar a falar. Não. É belíssimo. É belíssimo. Pois é. É bom, né? Que esses fios soltos também são fios possíveis de se fazer novos tecidos, né? É. Já que tá solto, dá pra fazer alguma coisa com eles. Sim. Outros tecidos que você vai constituir, com certeza. Ainda bem, é assim mesmo, né? Ah, eu vou andar aqui. Me joga o seu balinho. Vai, vai lá fazer qualquer coisa. Deixa eu ver, quem é que tá por aí? Nada bem. Sim, eu comprei uma dessa. Vamos pegar o bobo aqui. Gente, eles estão falando várias coisas, eu acho. Eu acho que isso tá rápido que eu deveria dar uma coisa aqui. Eu queria ter uma hacker pra estar vendo essa coisa. Eu mostro a parte do lado. Não, tá sendo gravado isso aqui agora, eu acho. E aí, Raíssa, vocês estão confinadas ainda na República Burguesa? Cara, a gente tá confinada há muito tempo, mas a gente deu uma escapada lá pra Chapada, né? Conheci seu terreno da Chapada, menina, que coisa linda. Não é mais, não é mais o meu, não. Tomei banho na sua cachoeira. Como assim, mas você não tá mais? A gente não passou pra outras aventuras. Não, é, vocês estavam querendo passar, eu achei. Não sabia que vocês já tinham passado. Inclusive, eu tava assim, Gisele, eu quero comprar esse terreno da Juliette. Isso aqui é maravilhoso. Compra, por favor. Não, ainda não comprou, mas eu já tô fora. Cara, hein? Pessoalmente, na minha cabeça. Cara, mas eu gostei, o terreno era lindo, hein? O seu ex-terreno. É, o seu ex-terreno é maravilhoso. Aquela cachudinha é tudo. E o cerradinho preservado lá é maravilhoso também. É. Acho que já voltaram. Juliette, quero falar com você depois. Tá bom. Tchau, menina. Beijos. Ah, vou desligar aqui. Estava batendo um papo com a Ana. Eu vou despedir. A Tânia tá aqui, mas eu acho que eu não sei se a... Deixa eu ver se a Tânia tá com... Tá nos ouvindo. Você tá sem áudio, Cris. A gente não sei se você tá querendo tá. Se ela tiver algum problema, é só apertar F e sim. Obrigada, Ricardo. Arrasou. Maravilhoso. Rolou o som agora? É o que não tô ouvindo vocês. Tânia, Alice, eu tô ouvindo. Tá ouvindo? É. A gente vai fazer assim. É a interface da interface da Karina. Karina, você tem que estar aqui dentro agora. Agora. Mas o que aconteceu? A Karina não conseguiu voltar pra essa sala? É, tá com um probleminha bi-técnico. Mas tá aqui, ó. Karina, eu também não consegui voltar com o som. Eu tive que sair de tudo e clicar no link da Raíssa de novo e entrar tudo de novo. Porque o som veio sem o som também, pra mim. É, eu tô clicando nesse link desde aquele momento. Já tá. Já tá. Bom. Mas fica aqui, a Karina é do meu ladinho, né? Isso. É, eu tô mais perto. Bom, Raíssa, então, a banca se reuniu, né? E depois dessa deliberação, dessa longa deliberação, a banca deliberou pela sua aprovação. E com votos de louvor pela excelência do trabalho. E isso deve constar a nossa ata de aprovação, juntamente com uma recomendação de publicação. E que você pode usar essa ata, né? A ata da defesa, pra encaminhar também pras editoras, né? Junto com o seu, enfim, com o seu caminho aí de, pra publicação. E ficou a recomendação agora de você fazer uma, fazer aquela revisãozinha ortográfica, né? De português por terceiro. Talvez seja uma boa ideia. Pra que a gente faça, deixe ele 100% pra poder fazer esse caminho editorial aí que ele merece, tá? Então, parabéns. Opa! Obrigada! Obrigada, Karina! Obrigada, Tânia! Obrigada, Tânia! Obrigada, Tânia! Obrigada, Tânia! Obrigada, Crisus! Nada, só agradeço mesmo, né? Demais. Eu agradeço a vocês, a contribuição de vocês. Muito bom poder estar fazendo isso, que eu me propus a fazer, né? Estar discutindo com vocês, dialogando. Muito obrigada! Obrigada! Pronto, então, olha, eu vou lhe dar 24 horas de descanso, tá? Você vai comemorar hoje e a partir da manhã a gente corre com toda a papelada, tá bom? Show, massa! Combinado! Tudo certo! Parabéns, Raíza! Muito, muito bacana! Fico muito feliz! Assim, aí, daqui a 24 horas, vocês me dizem se eu tenho que assinar alguma coisa, o que eu tenho que fazer aí? Mas, por essa partida aí, por hoje, sim, nossa, parabéns demais pra vocês dois! Obrigada demais, Cânia! Muito bom, obrigada! Tá tudo bom, tá tudo bem inscrito? Parabéns a gente, então, eu vou lhe dar um abraço! Viva a viagem! Viva a viagem, Viva a viagem! Viva! Cânia, eu acho que a secretaria te passou um link, tá? Não sei se você já conseguiu, eu vi que você estava com dificuldade de logar lá no SEI, mas aí eu te oriento novamente pra gente fazer a assinatura lá do documento, tá bom? Tá, tá ótimo! Aí eu te falo pelo WhatsApp, fica mais fácil! Eu consegui depois, eu consegui logar, agora eu até recebi uma mensagem dizendo que eu tinha que clicar pra assinar e vou entender como é que eu assino virtualmente esse negócio, mas a gente consegue! Tá bom, eu vou preencher lá agora os documentos com que a gente já liberou e aí eu te aviso, aí você assina lá! Tá, perfeito! Então, muito obrigada mais uma vez pelo encontro e pelo trabalho, parabéns! E obrigada por ter me associado a essa aventura maravilhosa! Sem dúvida! Agora que já veio uma vez, já aprendeu o caminho! Também anotei também aqui, porque o caminho é o mesmo, né? A Raíssa sabe, a gente anda numa direção, anda na outra também! Aí vocês vêm todos juntos com a Raíssa aí de viagem pro Rio de Janeiro pra gente fazer o encontro presencial! Nossa, de skate, vamos! E agradecer ao pessoal do SEAD aí pela disponibilidade de organizar o nosso espaço, tá? Obrigado, pessoal! Obrigada, Ricardo! Obrigada demais! Eu tô falando coisa boca aqui em vocês! Tchau, tchau.